Bom, pessoal, vamos dar início aqui, né, a primeira aula, só contextualizando, né, então, o nosso curso se chama Marcos para Iniciantes. Nós tivemos uma pré-aula, né, aula zero, sei lá, chama de pré-aula, né, que fala sobre dialética. Agora sim, começa tratando mais detidamente sobre a proposta do curso, que é uma introdução ao pensamento do Marcos, para falar de Marcos, né, para quem está iniciando e etc e tal, né, um curso de introdução. Hoje, o tema da aula é a revolução industrial, mas eu não gostaria de aplicar, de oferecer aqui uma aula, meramente, igual a gente encontra na internet, para retibular e etc e tal. Eu gostaria de falar sobre a revolução industrial, mas focalizando o nosso sujeito do nosso curso aqui, que é o Marcos, tudo bem? Eu estou aqui focando para que a gente consiga ter fundamentos históricos para pensar e entender melhor, né, um pouco da trajetória do Marcos, um pouco do pensamento emocionado do Marcos, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Está muito barulho, tem alguém ali com o André, eu acho que é muito barulho. Sim, sim, eu estou localizando aqui, Dora, para poder desligar aqui o microfone. Eu? Eu não estou conseguindo. Você está no celular, Nancy? Não. É só clicar no botãozinho do áudio, não consegue desligar? Apesar que agora parou o barulho para mim. Não era eu, não. Eu sento de novo aqui, está bem travado para mim também aqui, viu? Bom, como eu estava dizendo, pessoal, hoje aqui a gente vai falar sobre Revolução Industrial, né? Eu sempre faço um planejamento da aula, etc e tal. E por que Revolução Industrial, né? Nesse curso que tem como objetivo falar de Marcos, que é o contexto histórico que o Marcos está inserido, né? O Marcos, ele está ali vivenciando o auge, o ápice da Revolução Industrial, né? E a gente sabe que a Revolução Industrial começou antes do século XIX, né? Para ter consenso na historiografia, que em um dado momento do século XVII, se inicia a Revolução Industrial. E o palco da Revolução Industrial nós sabemos também que foi a Inglaterra, né? Pioneira nesse processo de industrialização e etc. Existem alguns motivos para que isso tenha ocorrido na Inglaterra. Normalmente, esses motivos são apresentados de uma forma idílica, né? De um jeito meio que romantizado, né? Ou seja, porque o povo inglês, o povo bem genérico assim, né? É um povo ordeiro, é um povo trabalhador, né? Labutador e etc. e tal. Isso faz parte de uma concepção idílica, né? Bastante recorrente até os dias de hoje, né? Para poder pensar quando se fala da Revolução Industrial. Só um minutinho para arrumar de novo, hein? Opa, aí sim. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial inicia na Inglaterra. Mas eu queria apresentar aqui uma leitura que não tem nada de idílica, né? Porque, na realidade, é um processo de longuíssima duração. Na história, pessoal, quando a gente fala longa duração, longuíssima duração, enfim, de longa duração, a gente está falando de séculos, né? Um processo que se desdobrou, não simplesmente do dia para a noite, ou de um ano para o outro, mesmo de uma década para a outra. Mas de séculos, né? Uma longa duração. Para quem gosta da história, etc., eu sempre sugiro um livro de um historiador francês, um historiador liberal francês, ele não é marxista, nada disso, que é o Fernando Brodel. Existe um livro dele sobre civilização material, que são três volumes. É um livro gigantesco, né? Mas é um livro muito rico para entender esse processo de longa duração. Bom, então, a Inglaterra, dentro de um processo de longa duração, ela, de fato, foi a pioneira da Revolução Industrial, né? Mas não foi justamente, simplesmente, porque existe um povo trabalhador, labutador na Inglaterra. Existe um longuíssimo processo que o Marx vai chamar de expropriação. A burguesia chamava de período da acumulação originária da nossa riqueza. Ou ainda, um período de acumulação primitiva. O que que... Isso é a burguesia que falava, né? Nesse momento do auge da Revolução Industrial. Existe um momento, então, em tempo muito remoto, lá atrás, os nossos ancestrais trabalharam bastante, e hoje nós somos herdeiros. Então, o que nós herdamos é fruto do trabalho dos nossos avós, bisavós, pedri, pé, taravó, enfim, os nossos ancestrais. Justificando, assim, então, aquela realidade social da Revolução Industrial, de desigualdade social gigantesca, de classes sociais, né? Predominantemente duas classes sociais, vou falar delas hoje aqui, né? Algumas, um grupo, né? Uma classe privilegiada, no sentido de que herdaram toda essa riqueza e não podem fazer nada, né? Vou botar fogo na riqueza? Não, vou viver da riqueza porque é fruto do trabalho dos meus ancestrais. E uma outra classe social, uma legião de desgraçados, né? Que não tinha nada mais pra fazer, a não ser vender a sua força de trabalho. E trabalhavam bem. Bom, isso é uma visão idílica, não é assim que aconteceu, né? Bom, depois eu vou trabalhar um pouco mais nesse sentido. Tradicionalmente, se coloca lá, se coloca no ensino de história, nos debates contemporâneos sobre a Revolução Industrial, as causas, os motivos do pioneirismo inglês nesse processo de Revolução Industrial. Então, vamos começar com um pouco de análise das palavras, né? Quando eu falo Revolução Industrial, então, eu estou falando, estou usando aqui dois termos, né? Revolução, que significa mudança radical, né? De uma dada estrutura, de uma dada realidade. Nesse sentido, se referindo a uma mudança radical, uma mudança fundamental, uma mudança fundamental na indústria. Vocês podem pensar assim, mas, Jean, a indústria não surgiu com a Revolução Industrial? E aí eu respondo, não. A indústria já existe desde a pré-história. Então, vamos dar uma definição como ponto de partida, lembra daquela aula real? Olha só a importância dela. Vou dar uma definição aqui, mas como ponto de partida, não pode ficar preso nela, e o que eu vou falar aqui não se esbota em si, né? A indústria ela é a transformação da matéria-prima em produto elaborado. O que eu quero dizer com isso? Que uma matéria-prima será transformada em alguma coisa, em produto, então, elaborado a partir da matéria-prima. Por exemplo, madeira, faço mesa, faço cadeira, faço bengala, né? Tudo bem? Ou seja, então, esse processo de transformação da matéria-prima em produto elaborado, isso não é uma coisa que surgiu no século XIX ou século XVIII com a Revolução Industrial. Isso já existe desde a pré-história da humanidade. A indústria artesanal, por exemplo, ou seja, é a transformação manual de matérias-primas em produto elaborado, seja uma canoa, seja um arco, uma flecha, seja um próprio abrigo, enfim, seja um artesanato de uma indústria artesanal têxtil, enfim, todo um processo de longuíssima da ação pré-história, nós sabemos, é o maior momento dessa história da humanidade. Embora a gente chame de história só a partir mais ou menos de 4 mil antes de Cristo, com a avvenção da escrita para cá, isso é o menor tempozinho da humanidade aqui, ou seja, a pré-história tem muito mais tempo. E desde a pré-história então essa indústria existe. Agora, a indústria que existe na pré-história, ela não é aquela indústria que ficou presa no artesanato, a indústria artesanal, ou seja, a indústria enquanto artesanato e enquanto indústria. Ela vai passando por transformações, nessa longuíssima duração, vai passando por vários, bom, várias maneiras de transformar a matéria-prima em produto elaborado, os instrumentos de trabalho vão sendo criados nesse processo todo, ou seja, essa transformação da matéria-prima em produto elaborado dá vida a um monte de coisa, entre essas coisas, machado, talhadeira, chave, martelo, marreta, enfim. Se a gente pensar na longa duração, as ferramentas também são construídas a partir dessa relação do homem com a natureza, ou seja, essa transformação, esse processo de industrialização. A gente tem a indústria artesanal, a gente tem a indústria manufatureira, a gente tem, de forma mais moderna, a indústria maquinofatureira, que é o uso de máquinas, então a revolução industrial não é o tema da aula, não é a invenção industrial, é algo que já existia a indústria e que vai ser revolucionada nesse momento de 1760 em diante, e aí eu explico por que 1760, ou seja, que é o momento em que a burguesia consegue chegar ao poder, ou seja, é preciso uma nova forma de organizar a vida e essa nova forma vai competir, vai se estender também as formas de transformar as matérias-primas em produtos elaborados, isso vai ser chamado de revolução industrial. A Inglaterra é o grande palco, tudo bem até aqui, pessoal, posso continuar? Eu preciso que a gente entenda nesse momento que a indústria não foi assim, do nada surgiu com a revolução industrial, não significa o surgimento da indústria, a indústria é muito antiga, tudo bem? Para a história da antiga, da de média, a transformação da matéria-prima em produto elaborado está acontecendo desde que o homem se fez homem, beleza? Tranquilo? Tem a ver com a atividade de trabalho, uma categoria muito importante para o Marx. Então, nesse sentido, continuando, nós chegamos no século XVI, século XVII, agora, século XVIII, pensando em 1760, um consenso, que é lógico que é posterior a 1760, de que a Inglaterra foi a pioneira, foi lá que começou a revolução industrial. Por quê? Por causa de alguns motivos. Qualquer aula de história vai dizer algumas características que não está errada, não está equivocada, que o pioneirismo inglês se explica pelo fato de que a Inglaterra possuía um império colonial. Basto. Olha só, esse império colonial não surgiu no século XVIII. Desde o século XVI, a Inglaterra já vem se colocando com uma potência imperialista. Pensa a colonização da Índia, na África, na própria América, um norte daqui do continente americano, ao lado de outras potências, inclusive até mais fortes da que a Inglaterra, se pensaram no século XV, século XVI, com Portugal e Espanha. Então, observa que é muito importante esse elemento. Mas a gente precisa entender de uma forma crítica esse elemento. Não como, por exemplo, a Inglaterra tinha um grande império colonial, por isso foi pioneira. Falou asneira, é uma fala equivocada? Não é uma fala equivocada, mas é uma fala absolutamente insuficiente. A gente precisa refletir de forma crítica como se construiu esse império colonial em inglês. Tudo bem? E observa que antes, ele nem foi o primeiro império colonial do século XVI, ele já é um império colonial no século XVI, mas antes da Inglaterra vem outras nações, outros países, outros reinos, nome correto, outros reinos. O primeiro dele é Portugal, ao lado de Espanha. São os grandes pioneiros nas grandes navegações, são pioneiros também na criação de impérios coloniais. Portugal desenvolveu um processo de colonização que vai do Japão à América. Literalmente, dá volta ao mundo. A Espanha também é diferente, um mega império colonial. Entretanto, esse é o momento que nós chamamos de mercantilismo, o momento do capitalismo industrial, desculpa, comercial. o Marx pensa um pouco diferente nesses termos, ele entende como capital mercantil, é uma outra coisa. Mas, em linhas gerais, é o que nós chamamos, inclusive, Marx, de mercantilismo. É o momento das grandes navegações e desenvolvimento dos grandes impérios. Esses grandes impérios, esse processo de colonização, tinha lá um monte de características, balança comercial favorável, mas entre elas, o colonialismo. Então, guarda isso aqui, colonialismo. Ou seja, uma das características dessas potências, desses reinos, no século XV, XVI, pensando em Portugal, Espanha, Inglaterra, nessa ordem de grandes impérios mesmo. Bom, há uma decadência do Império Português, uma decadência do Império Colonial Espanhol, não vou debater aqui, porque seria uma outra aula longa, mas focando, então, no Império Colonial Inglês, que se inicia a partir do século XVI, se consolida no século XVII, ele foi um elemento importante para que a gente possa entender por que a Revolução Industrial ocorreu lá na Inglaterra e não em Portugal, e não na Espanha, ou ainda não na Índia, ou na África do Sul, ou no Marrocos, ou ainda em Moçambique, ou ainda em Timor-Leste. Por que na Inglaterra? Ou seja, porque esse Império Colonial, ele possibilitou aquilo que a burguesia chamava de, eu disse no comecinho da aula de hoje, acumulação primitiva de capitais. Ou seja, esse trabalho, esse desenvolvimento, de uma política colonial, desenvolvimento das colônias, e no caso, com o trabalho escravo, ou quando não nas suas colônias, fornecendo trabalhadores escravizados para as outras colônias, inclusive portuguesa e espanhola, a Inglaterra, ela vai, de fato, acumulando riquezas, vamos chamar assim só. Mas observa quando eu falo a Inglaterra acumulando riquezas, é uma coisa muito genérica, não é? Quem que é a Inglaterra? A gente não vai levar um cafezinho para a Inglaterra e falar, bom dia, Inglaterra. A gente não fala disso, né? Good morning, England. E isso, não falam essas coisas. O que é a Inglaterra? Então, vamos devagar. Um outro elemento importante durante toda a construção desse império colonial britânico, né? Vou focalizar na Inglaterra, mas é britânico, né? Ou seja, é um desenvolvimento que, algo que foi também pioneiro lá na Inglaterra, que é a Revolução Burguesa, né? Em 1688, ao século XVII, 1688, nós temos uma consolidação de uma das várias revoltas importantes, tem a Revolução Puritana, etc., mas vamos pegar a de 1688, que é o momento em que a burguesia se consolida no poder na Inglaterra. Ou seja, ela submete a realeza ao seu domínio, né? Ela submete o poder político, o poder, através do poder econômico, o parlamento aos seus interesses. Muito bem. Então, observe que, em outras palavras, eu estou dizendo que a burguesia, antes de rolar a Revolução Industrial na Inglaterra, muita coisa rolou antes. E a gente precisa atender um pouco a essas coisas que vieram antes. A burguesia, diante daquele império colonial gigantesco, que era uma grande parceira de investimento do Estado, da monarquia, da realeza inglesa, ela vai chegar ao momento que, de aliada da realeza, ela vai fazer uma revolução e vai subordinar a realeza e todo o parlamento aos seus interesses. Isso é uma revolução burguesa, né? É a primeira que ocorreu na história da humanidade. É uma mudança radical, inclusive, daquela classe social que não tinha o poder absoluto nas mãos, isso é prevencia à nobreza, e passa a ter um poder centralizado nas suas mãos. Não é uma monarquia centralizada, mas é justamente uma nova forma, uma nova realidade social que foi feita através de muito derramamento de sangue. Isso é muito importante dizer, não porque eu sou um sanguinário, mas é para que a gente não tenha uma visão também idílica das revoluções. A burguesia, quando faz suas revoluções burguesas, ela chega ao poder derramando muito sangue. São guerras, não existe revolução sem guerras, infelizmente, essa é uma coisa factual. Então, a burguesia chega ao poder e, uma vez ao poder, no poder, ela vai gestar e vai utilizar do Estado para atender os seus objetivos. os seus interesses econômicos. Isso vai potencializando esse império colonial. Só que agora a gente está no século XVII, não é só mais século XVI. Já passou um bom tempo, essa burguesia fez uma revolução burguesa na Inglaterra, ela se coloca no poder, essa classe social, que é uma classe nova, ela vai conquistando o poder em outros lugares do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com a independência das colônias da própria Inglaterra, a Revolução Francesa de 1789, ou seja, a burguesia, ela está ascendendo ao poder e com ela uma nova sociedade, que é a sociedade capitalista. Mas nos localizemos estrictamente aqui para a nossa aula em relação à Inglaterra. Ou seja, a burguesia inglesa faz uma revolução, revolução gloriosa, coloca a burguesia no próprio poder, mantém a realeza, mas uma monarquia constitucional, parlamentar, onde os parlamentares eram os próprios burgueses. cita o nome de um, só para não ficar tão abstrato, tem um pensador muito importante da burguesia, é um militante da burguesia, é um médico, também é conhecido como filósofo, também é conhecido como matemático, é um cara que militou para fazer a Revolução Burguesa na Inglaterra e quando foi feito ele volta para a Inglaterra, porque período de guerra está exilado, ele volta para ser parlamentar na Inglaterra. O nome dele é John Locke. Qualquer um aqui estudar um pouquinho de história, filosofia, vai ouvir falar desse nome, John Locke. Sir John Locke. O Locke, ele é um dos teóricos do que? Do liberalismo. O que é liberalismo? Eu vou chamar, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é a palavra que se utilizava. É uma doutrina. É um conjunto de normas. coloralho, é uma palavra também me desuso, mas é um conjunto de normas e regras de uma nova concepção de mundo. Ele é considerado o pai do liberalismo político. A ideia do individualismo, as conquistas através do trabalho. Existe um livro do John Locke, muito interessante para quem quiser dar uma profundada e conhecer um pouquinho mais, está disponível na internet aí, que se chama assim, Dois Tratados sobre o Governo Civil. É uma produção intelectual de um militante burguês, que é o Locke, e que vai ser colocada literalmente assim, expressa literalmente a luta que eles faziam naquele momento, para um Estado que não fosse um Estado monárquico absolutista, em que a origem do poder real é uma origem divina. É como se o rei, até ase adamista chama isso. É uma teoria que dizia o seguinte, o poder do rei vem de Deus. Deus deu o poder para Adão. Adão, está apelando, eu sei que é apelação, mas isso é recorrente. Ou seja, Deus deu o poder patriarca para o Adão. E ele é o pai de todo mundo e os descendentes de Adão percebem-se poder dado por Deus e o rei é um dos descendentes direto de Adão. Então, a origem do poder real é divina. Adão já com você, Albert Palmer, enfim, são pensadores nessa mesma época que defendiam essa ideia. O Locke não defende essa ideia, não. Ele vai dizer não no negativo, parou, parou, parou. Essa ideia de que o Estado é dirigido de forma absoluta pelo rei, porque o rei recebeu o poder de Deus, parou, parou. Não é assim que funciona. E daí ele começa a contar toda uma história diferente, etc. Mas só para dizer, me referendar aqui, a um intelectual muito importante naquela época. E disse assim, militante. Quero de novo usar essa expressão. John Locke é um intelectual burguesa, é claro. E é intelectual burguês porque ele é um militante burguês, que está se organizando politicamente para fazer uma revolução. E fizeram a primeira revolução burguesa da história. Bom, então é claro que durante todo esse processo de acumulação de riquezas que a Inglaterra tinha no período colonial, agora com a revolução burguesa, com maiores investimentos, usando o Estado como uma ferramenta para garantir os maiores investimentos da burguesia, é claro que o poderio econômico desse Estado burguês se eleva. Se eleva. Uma das grandes atividades continuou sendo o colonialismo, e dentro dessa lógica colonialista, que já existia desde o século XVI, continua existindo no século XVII e no século XVIII, principalmente com algumas atividades que nós conhecemos bem aqui no Brasil, que é justamente a escravização de seres humanos para serem vendidos nas colônias, seja nas colônias deles ou nas colônias dos espanhóis ou dos portugueses. Principalmente no século XVII, pensando no português. Mas no caso do Brasil é até o século XIX, formalmente a escravidão. Ou seja, é importante colocar esses elementos, eu espero que esteja me fazendo bastante claro, mas esses elementos de forma crítica são importantes serem colocados para que a gente não entenda só simplesmente aconteceu a revolução industrial na Inglaterra porque a Inglaterra tinha um império colonial. Tá, tudo bem, mas o que trouxe para a Inglaterra esse império colonial? Poder. Poder político, poder econômico e dominação social, claro. Por isso que tinha condições de investir todo esse capital acumulado anteriormente, século XVI, século XVII, século XVIII, 1760, século XIX, 1800 e bolinha, em outras formas de ampliar essa riqueza já acumulada anteriormente da Revolução Industrial. E aí se desenvolvem novas tecnologias, essas tecnologias já existiam muito antes, mas se aplicam novas tecnologias para o sistema de produção. Se dava dinheiro no século XVI buscar mercadorias produzidas na Índia e revender na Europa e na América pelo mundo afora, se dava dinheiro, desculpe a minha linguagem muito simplista, mas eu quero falar desse jeito, me permitam, se era rentável, mais sofisticado, se dava dinheiro, por exemplo, pegar artigos de luxo do Oriente Médio e revender a preços tipo 60 mil por cento de lucro, isso é 60 mil por cento de lucro, nem cocaína eu acho que dá essa margem, pois dê, não sei, mas enfim, é uma margem de lucro elevadíssima, 60 mil por cento de lucro, seria mais rentável, mais lucrativo, não vou pegar agora uma cadeira de diamantes, eu estou inventando uma mercadoria, vou pegar uma cadeira de diamantes, vou importar da Índia e vou trazer e revender aqui, compro por 100 reais e revendo aqui por sei lá, um milhão de reais, eu vou produzir cadeira aqui, não vou ficar buscando mais para revender, eu vou produzir, eu vou investir diretamente nessa transformação da matéria-prima em produto elaborado, claro que a revolução industrial não foi focada na produção de artigos de luxo, etc e tal, a questão é, o comércio internacional continua existindo, mas novas formas de produção de riqueza foram desenvolvidas, que atendiam os interesses daquela nova classe social que fez a revolução burguesa, que é a burguesia, então nesse sentido é importante colocar e pensarmos o Império Colonial como um momento de acumulação primitiva gigantesca de capitais mesmo, que foi feito na base de sangue, falcatruas, genocídio, escravização, é baseado nisso que se desenvolveu a grande riqueza do Império Colonial Britânico, para se ter uma noção, e aí pensando já no século XVIII, com esse avanço da sociedade burguesa, o avanço da sociedade capitalista, novas formas de produção de riqueza, o sistema fabril é desenvolvido, ou seja, a produção através das fábricas, isso é novo, isso não existia, a indústria é velha, é antiguíssima, mas o sistema fabril é uma coisa nova, mas para poder funcionar e existir o sistema fabril, outras coisas anteriores ao sistema fabril tiveram que acontecer, por exemplo, pensando no próprio Inglaterra, os famosos, famosos para quem estuda, são os cercamentos, cercamentos em cláusula, sei lá, nos livros falam esclopo inglês em cláusula, são os cercamentos, o que é isso, gente, cercamentos? Eu vou contar primeiro a história idílica, que a burguesia gosta de contar, tudo bem? Depois eu conto a história a partir do Marx, e aí cito depois o Marx, para vocês também lerem lá o Marx e verem o que é que o Marx está falando, não ficar só com confiança da minha fala aqui, da minha aula. Uma forma idílica, olha, muita gente está saindo do campo e indo para a cidade, tentar uma vida nova, uma vida diferente, porque aqui no campo a gente não está precisando mais desses trabalhadores. A gente está, por exemplo, agora a gente está parando de plantar batata e está criando ovelha. E todos esses colunos que trabalharam aqui nas terras do meu pai, um proprietário de terra, né? Um proprietário de terra, um ato de lugar. Eu vou dispensar eles agora, né? Muito obrigado pelos seus serviços, etc e tal. Agora vocês podem sair, porque assim, não preciso mais do trabalho de vocês. Bom, e aí começou a investir em outros setores da economia que davam lucro, né? Por exemplo, a criação de ovelhas para a produção têxtil. A lã da ovelha, matéria-prima para a indústria têxtil. Depois, depois o algodão também, plantas e algodão, etc. Mas pensando nesse caso da Inglaterra, na história da Inglaterra, a criação de ovelhas. E aí as pessoas tiveram que sair das terras, que não eram delas. A posse formal, documental das terras não pertencia necessariamente a elas. Então essas pessoas saíam. Isso a burguesia, na forma idílica, romântica, de contar essa história, vai chamar de... No período da Revolução Industrial, houve um êxodo rural. As pessoas saíam do campo e iam para as cidades. Eu já vou mudando a forma idílica e vou fazendo a forma crítica marxiana de entender essa história. Como se fala do êxodo rural, que é essa saída do campo para a cidade, de uma forma super tranquila. Em um dado momento, um dia nasceu, e eu peguei as crianças, vamos, John Camão, e vamos sair do campo e vamos para a cidade. E aí, outros pensaram dessa forma, e aí rolou, aconteceu o êxodo rural. A população dos trabalhadores camponeses saiu do campo e iam para as cidades. Não foi assim, não. Quando a gente começa a analisar os documentos da própria burguesia, a gente vê que, primeiro, que não foi de um dia para o outro esse êxodo rural. Ele já está acontecendo desde o século XVI. E vai chegar até a época do Marx, século XIX. quando ele escreve o capital. Esses cercamentos é um longo processo de expulsão dos camponeses das terras que eles ocupavam há mais de mil anos. Lembra o mundo feudal? Aquele pacto todo? O servo camponês que trabalhava nas terras do seu senhor, etc e tal. Mas, enfim, a gente já está no século XVIII. E muitas pessoas que viviam no campo continuavam vivendo no campo. Agora, essa expulsão não foi só no século XVIII. ela já começou, ela já se iniciou desde o século XVI. E aí, não tinha para onde ir. Porque, olha, você tem uma cerca lá. Colocaram a cerca lá. Daqui para a carneu, daqui para lá do outro fazendeiro. E aí, o camponês que vai ser demitido, vai ser expulso das terras, ele não pode entrar na outra. Ele está bom, mas vai ser preso. Tem uma legislação que foi livre, etc e tal. É propriedade privada. E aquele direito constitucionário que ele usava aquelas terras lá de mais de mil anos que seus ancestrais desde a Idade Média morava ali, sua vida está ali, a população indígena guaraní tem um enteiro muito rico. É Tekorá. É um território onde se construiu a tua identidade, a tua cultura, a tua vida, enfim, a tua história. As pessoas foram expulsas. Tudo bem, eles não são guaraní, mas assim, o que os guaraní chamaria aqui de Tekorá. Importante. Tekorá, Baçô, um grande território em que se constrói a nossa vida. Essas pessoas são expulsas e não é de um dia para o outro, de um século para o outro. Essa expulsão, ela é permanente com muita violência desde o século XVI. Isso vai fazendo com que em um dado momento os historiadores chamem a ter o êxodo rural, mas a gente precisa entender que esse êxodo rural é outro passarroninho. Ele tem uma duração de longas, são séculos, desde o século XVI. Isso vai criando nas cidades, paulatinamente, de forma brutal e violenta, uma população gigante. Há um crescimento, há um crescimento demográfico. Muitos chamam de crescimento urbano. Crescimento urbano, eu acho que é muito generoso. Crescimento urbano, imagina se, imagino eu aqui, um planejamento urbanístico, etc. E tal, que teve um crescimento populacional mesmo. As pessoas que viviam no campo durante séculos, durante esses vários séculos, foram sendo expulsas e indo para onde tinha que dar para ir, cidades. e foi criando o que ali? Uai, vocês tinham que sobreviver, não é? O Marx fala assim, pessoal, num livro dele chamado Ideologia Alemã, Marx e o Engels, ele fala assim, o primeiro ato histórico é a produção material, porque se a gente não produzir o que comer, a gente morre. Se a gente morrer, não tem como respirar, não tem como fazer história. Ou seja, isso é uma lei, com aspas, é uma lei histórica, uma determinação histórica, para a história até os dias de hoje. E não era diferente na sécula da Revolução Industrial. As pessoas saíram do campo e ir para a cidade, tinham que fazer uns bicos, fazer os corres, como diríamos hoje, para poder sobreviver. E o número de desempregados, de pessoas desocupadas, no sentido de pessoas que não conseguem vender sua corte de trabalho, é enorme. Isso era maravilhoso para a burguesia, para o sistema que estava se formando. Porque esse sistema que estava se formando, anota isso aí no papel, ele precisava de mão de obra livre. Ele precisava de um grupo gigante de trabalhadores que não tinha mais inchada para trabalhar, que não tinha mais chave de fenda, não tinha mais martelo, não tinha gadanho. tinha carroça, não tinha nada. Ou seja, a única coisa que ele tinha, o quê? A capacidade de trabalhar. Força de trabalho. Então, o trabalho, vamos chamar assim, o trabalho livre, os desempregados, foi muito importante para a Revolução Industrial acontecer. Muito importante para o advento do sistema fabricante. Fala, Rondino. Essa questão do mais de mil anos tem a ver, imagino, que antes disso era o sistema feudal. E o sistema feudal, a pessoa ficava na terra, né? E a terra não era dela. Ela morava lá já há não sei quantos anos. Não sei como é que foi o processo dos senhores de terra se apropriaram dessas terras, mas imagino que quando passou do feudal meio que processo para a Revolução Burguesa, quer dizer, alguém ficou dono dessas terras, embora as pessoas moravam lá há mais de mil anos. É isso? É isso mesmo. É nessa longa duração, né? No primeiro momento, se a gente pensar, Rondino, vamos passar assim, passagem do mundo feudal para o mundo capitalista, né? A transição feudo-capitalista. É um processo de longa duração. Demora. Os primeiros que saíam do campo, que iam para as cidades, se transformaram nessa nova classe social, que é a burguesia. Já no século XVI, já fizeram as suas revoluções, né? Século XVII, perdão. Então, até chegar a formar uma nova classe. Eu pulei essa parte da constituição da classe burguesa, né? Para focalizar o tempo nos trabalhadores. Mas nessa transição, essas primeiras saídas do campo tem a ver com a formação da própria burguesia, né? E aí, século XIV, século XV, século XVI, a burguesia já está, existe com o classe social, XVII, ela faz as revoluções burguesas e começa, e continua reproduzindo. Só que agora, para se beneficiar de todos esses cercamentos, né? Essas expulsões do campo, etc, etc. Isso aqui eu acho que é interessante falar. Para a gente pensar e sacarmos que a própria burguesia que vai estar fazendo isso durante o processo do século XV, XVI, XVII, XVIII, XVIII, XIX, XIX, é a burguesia que também um dia já foi trabalhadora, foi serva, que saiu do campo porque não via perspectiva, né? E buscava outras perspectivas num mundo mais laico, num mundo voltado à cidade. É importante isso, né? Porque muitas vezes a pessoa está estranha e fala assim, mas, peraí, os burgueses eram trabalhadores? Eles eram trabalhadores. É do mundo servil, da classe social dos servos, é que na vida dos vilões, essa nova classe social dedicada ao comércio, com o tempo, vai ser chamada de burguesia, classe social burguesa. Aqui nesse momento da aula eles já estão constituídos quando classe, já fizeram até uma revolução e eles estão governando. Agora, eles são os donos do poder, vamos chamar assim, a classe estudante, na linguagem do Marx. Então, isso se dá na longa duração. E é importante a gente entender, então, essa longa duração que é um processo de esbulho, expropriação, assassinatos, genocídios, roubos e falcatruas. Isso não é um mero moralismo da parte do Tio Jean ou dos textos do Marx, do Engels, são os textos históricos, que não foram escritos ou deixados pelos próprios socialistas, que nem se existiam nessa época. É a própria burguesia registrando o seu trabalho. E aí, como é muito sujo, tem que criar uma visão idílica para poder esconder essa sujeira, essa sangueira que eles derramaram. Então, nesse sentido, o Império Colonial inglês é muito importante para a gente entender a Revolução Social, porque ele dá condições materiais para que a nova classe social invista em um outro tipo de atividade econômica, que é justamente na produção fabril. Há, então, as Revoluções Burguesas, que colocam a burguesia no poder. Esse papel, eu dizia, os cercamentos. Está claro para vocês, pessoal? É um processo longo também. Só que aí, Rondino, quando eu falo aqui cercamentos, o Matos fala lá no Capital dos Cercamentos, ele está pensando justamente no momento, um tipo de cercamento que é feito pela própria burguesia, num dado momento que ela já está no poder. Então, tipo o século XVI em diante. Ele não estende isso, os cercamentos a algo ligado à Idade Média ou à transição feudo-capitalista, algo específico do mundo burguês. É claro que lá na Idade Média, você tem cercamento, você tem expulsão da terra, sobretudo na crise, no finalzinho mesmo, no final do século XIV, no século XV, quando o mundo feudal está mesmo plodindo realmente, aí você tem um monte de gente que vai dispensar servos, porque o próprio dono da terra está indo morar na cidade, tem toda uma crise. Mas ainda não é esse movimento gigante promovido pela burguesia dos cercamentos. Outro elemento importante que eu estava falando aqui para vocês é o êxodo rural. Então, com essa ideia crítica, essa leitura crítica sobre os cercamentos, todo o processo colonial britânico, a expulsão das terras, a gente não pode também ter, sugiro aqui, para a gente entender o pensamento do Marx, uma visão romântica, idílica, tudo bem, idílica, em relação a idílico, sonho, sonhador, visão romântica, vou chamar assim, de que, por exemplo, o êxodo rural foi uma coisa de boa, tranquila, as pessoas saíram do campo e foram tentar uma melhor vida na cidade. Não, elas foram expulsas do campo, não tinha para outro lugar, não tinha como voar, entrar de baraterra, de entopeira, não era esse tipo, era um lugar, foram para as cidades. Só que a cidade também é repleta de propriedade privada, não dá para morar em qualquer lugar, não é? Agora, naquele momento, século XVIII, século XIX, eu diria, para nós aqui no Brasil, início do século XX, até hoje, na realidade, a gente tem que morar, a gente tem que se vestir, na sociedade que a gente vive, não dá para apelar, é condenável, aquela coisa, crime, a gente tem que se vestir, tem que se alimentar e tem que morar em algum lugar, seja debaixo de um viaduto, morar de algum lugar. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer aqui agora, no Brasil, a gente usa o nome de uma planta para falar desse tipo de lugar, favela, mas eu estou falando da periferia urbana do mundo capitalista, a maior parcela da cidade, né? Você tem lá as cidades com seus palacetes, meia dúzia, uma classe social menor, morando em pequenos palácios, são os palacetes, literalmente, eles formam os palacetes, e a maior parcela da população vivendo na periferia, em casas precárias, moradias precárias, etc e tal. A gente está falando de número gigantesco. Depois eu vou abrir o livro do Léo Umbermar, aqui, só para lembrar os números, uma cidade, sei lá, que tinha 35 mil habitantes passou a ter 130 mil habitantes, um tempinho curto, né, de tanto. E não tinha nada planejado, né, então, você tem o desenvolvimento de uma nova classe social. Agora, são ciclos aqui, que é muito importante, pessoal. Ou seja, entenda que na longa duração está acontecendo isso. Expulsão das terras, os camponeses das terras, a busca por aumentar a taxa de lucro sempre, por exemplo, aumentar a taxa de lucro sempre. Ninguém abre uma empresa para poder ganhar a mesma coisa ou ter prejuízo. É para ter lucro, sempre lucro. E aí, sim, começa a se investir em algo, que ele já sabia, que era muito rentável, né, que é na produção industrial. Mas daí não é qualquer produção industrial, é no sistema fabril, no sistema fábrica. Todo um complexo fabril industrial. A fábrica propriamente dita, onde tem as máquinas, que os trabalhadores desempregados serão empregados para trabalhar, produzir, seja tecido, enfim, seja, enfim. Ou seja, nesse sentido, você tem uma nova classe social que vai vender a força de trabalho, que vive do salário que recebe, que é fruto da venda da força de trabalho. Você tem um número gigantesco que vai ser empregado, então, nesse sistema, mas tem um outro número gigantesco que não vai ser empregado nesse sistema. Não vai conseguir emprego, eu quero dizer. Isso é muito bom. Claro, para a burguesia. Porque isso vai ser chamado de exército industrial de reserva. Quanto mais empregados, até um certo ponto maravilhoso. claro, vai ter problema social, vai ter gente roubando nossa casa, vai ter gente se prostituindo, vai ter problemas sociais, diria a burguesia. Mas o fato é que quanto maior o número de desempregados, até um certo ponto, que não coloca em risco a existência da própria burguesia, é maravilhoso. É maravilhoso. Por que eu vou pagar, por exemplo, para o Rondino um aumento de salário que ele está pedindo de R$80, sendo que tem Rondino, outro nome lá fora, que trabalharia por um valor menor, sem aumento, e menor ainda do que eu já pago para o Rondino. Lembra para sacar? Isso é poder de dominação, isso. Então, essa ideia do êxodo rural, da urbanização, as cidades cresceram, não tem nada de romântico nisso. É extremamente triste. Porque a grande parcela da população que vai conseguir emprego, vai conseguir emprego em condições extremamente precárias. E uma outra parcela bem gigantesca, maior inclusive, não vai conseguir emprego nenhum, são os desempregados, o Exército Industrial de Reserva. Então, isso vai criando uma situação gigantesca. Quero chamar a atenção aqui então para esse setor de trabalhadores que conseguem emprego nas fábricas ou direto ou periodicamente, uma rotatividade brutal, não é novidade, isso acontece até hoje. Esses trabalhadores que conseguiam vender deram vida a uma nova classe social, que não é qualquer tipo de trabalhador. Não é para desprezar nenhum outro tipo de trabalhador, mas para dizer o seguinte, é um trabalhador específico. É o proletariado. E nesse caso, mais específico ainda, é o operariado, proletário, operário, que trabalha no sistema fabril. Tudo bem? Isso é muito importante. Por quê? Porque todo esse movimento histórico que eu estou apresentando para você aqui, com o desenvolvimento da Revolução Industrial e etc e tal, dá vida. Não foi uma vontade de Deus ou do demônio ou de um burguês ou de um camponês trabalhador, mas esse processo histórico ele dá vida a uma nova classe social que não existia antes, que são os operários, o proletariado. Tudo bem? A maior parte dos salariados naquele momento, que são os proletários, eram operários. Por isso a gente praticamente associa proletário igual ao operário. Se a gente pensar até os dias de hoje, isso muda, hein? Porque proletário é todo mundo que recebe salário. Tudo bem? Qual era o maior parcela de trabalhadores que recebia salário naquela época, que era proletário? Os operários. Tudo bem? Então, nesse sentido, passa a surgir uma nova classe social. Está dando para sacar? Ninguém planejou assim, vamos montar a turma dos operários, dos proletários. Não. Essas condições históricas vão engendrando uma nova classe social. Olha só, as relações materiais vai dando vida a uma nova classe social. E não foi diferente quando a burguesia surgiu enquanto burguesia. Novas relações sociais diferentes do feudalismo foram surgindo. Isso deu vida a uma nova classe social. No capitalismo, ao seu desenvolvimento acontecendo, uma nova classe social vai surgir. A burguesia está liderando, ela está dirigindo esse processo de criação do capitalismo. Vai surgir uma nova classe, que não é a burguesia, mas é uma classe essencial. É uma classe vital, sem a qual a burguesia não tem roupa limpa para usar, que é o proletariado. não tem roupa para vestir, não tem comida para comer. Porque são eles, os operários proletários, que produzem tudo, mas não levam a nada, a não ser o salarinho lá. Quando não dava o calote, eu atrasava o pagamento. Então, observe que é uma nova... Isso é novo. Essa revolução industrial vai dando vida a uma nova classe social. Se a gente pensar mais uma vez, pensando em datas para eu ter uma noção do tempo, 1780, 1760, século XVIII, e até hoje. Nesse momento, a gente tem uma nova classe social em ascensão. Essa nova classe social em ascensão é o proletariado, peça central desse sistema fabril, que é dirigida, é claro, pelos donos de propriedade privada, a burguesia. E é importante pensar que a burguesia é dona das fábricas, mas a burguesia também é política, ela também é parlamentar, tudo bem? Ela também é governo. E aí vem a tese central, uma das teses centrais, que vai ser só esboçada, mas vai ser apresentada no Manifesto do Partido Comunista, que vai ser o nosso encontro final, que o Estado tem um papel de desenvolver os interesses, servir de balcão de negócios, comitê executivo para os interesses em comum dos burgueses, da classe burguesa. A gente vai discutir isso lá na outra aula. Mas nesse sentido, eu acho que com esses, pelo menos esses pequenos esboços, eu coloco aqui para vocês para a gente poder refletir, por que a Inglaterra? Está nítido? Não foi porque Deus pediu, e muitos falaram isso, é a vontade de Deus. Deus escolheu os ingleses. É um tal do destino manifesto, que depois os norte-americanos desenvolveram, repetirão também, destino manifesto, porque nós somos escolhidos por Deus, a nação, para poder desenvolver, etc e tal, todo esse desenvolvimento aqui das forças produtivas, etc e tal. Tem muitas coisas aqui que eu não estou podendo explicar por causa que eu tenho que fazer escolhas, infelizmente, né? Mas, então, o que a gente entendesse aqui para o início da nossa aula, que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, não por uma política pública acertada, não por uma vontade divina, mas por um conjunto de elementos históricos. Tudo bem? Isso é muito importante. E o que permeia esse conjunto de elementos históricos no que desrespeita, no que tange, no que desrespeita à classe trabalhadora, é envolvido, literalmente, diretamente ligado à violência, assassinatos, mortes, etc e etc. Portanto, não é só um julgamento moral, é uma análise, no caso aqui, uma fala, factual. Grande parte dos trabalhadores foram mortos. Esses enclausures, esses acertamentos, e é claro que, olha só, a classe trabalhadora não fica passiva do tipo, não, e agora? Quem poderá me defender? Não, a classe trabalhadora vai responder também isso aí. Vai ter lugar, por exemplo, na Escócia, em que os trabalhadores não vão crescer no campo. Claro, vivem ali há milhares, desculpe, há mais de mil anos. Por que vão querer sair? Mas aí a resposta do Estado é qual? É a arma, ou seja, vão ser expulsos na espada e na bala já nessa época, que já usava bastante a bala. Ou seja, uma chacina, Marx faz referência a toda essa história que eu estou contando para vocês aqui, pessoal. O Marx conta ela melhor, de uma forma mais longa e um pouco mais demorada, no capítulo 24 do Capital. O que eu estou tentando fazer aqui é fazer um resuminho do capítulo 24 do Capital para vocês. Eu gostaria de ler agora um texto, com mais detalhes, e que eu possa retomar várias vezes essa história que você está colocando aqui na aula. Vai lá no capítulo 24 do Capital do Marx. É lá que ele conta toda essa história com muito mais riqueza e muito mais informação. Mas eu precisava fazer um esboço dessa leitura crítica do processo de surgimento da Revolução Industrial para que a gente não reproduza aquela ideia que a própria burguesia vendia dela mesma, de que tudo aquilo para a riqueza era fruto do trabalho dela e dos seus ancestrais. Não é equivocado. É fruto da expropriação dos ancestrais, dos operários e dos próprios operários naquele momento. Eu acho que isso é muito importante. O Marx, então, vai chamar isso, no capítulo 24 do Capital, de acumulação primitiva. Mas isso não é invenção do Marx. Ele chama ali no texto de acumulação primitiva de capitais, dependendo da tradução, acumulação originária de capitais, ele está reproduzindo a fala que a burguesia falava dela mesma. Ele vai fazer ironia para caramba. Ou seja, a acumulação, a tal, a assim chamada pela burguesia, a assim chamada pela burguesia, acumulação originária. Os meus necessários trabalharam, etc. Por isso nós temos essa riqueza, etc. O Marx começa o capítulo com sarcasmo gigantesco. Essa historieta, essa robsonada que esconde a realidade histórica e apresenta uma narrativa. Eu vou usar a expressão que a gente está usando nesses tempos aqui. Marx não usa essa expressão ali. Mas uma narrativa para poder adocicar todo um processo de falcatruas, assassinatos, etc. Bom, dito dessa forma, se tem uma fonte de referência, eu acho que eu posso continuar. O Capital, o Capítulo 24, ele é muito importante para a gente poder entender o que é essa visão idílica que até hoje a burguesia apresenta para nós. Até hoje. Se você for à cidade, eu vou falar aqui de onde você sabe que eu moro, tá? Se você for à cidade de São Paulo, sei lá, tem um bairro que se chama Perdizes, né? Tem outros bairros também lá, mas sobretudo, se for a alguns lugares ali em Perdizes, você fala assim, ó, quem é os grandes, mais antigos, pioneiros da cidade de São Paulo? São nossas famílias aqui, nossas famílias quatrocentonas, né? Bom, as famílias quatrocentonas, ou seja, são famílias que expropriaram brutalmente os povos indígenas de todo o Pico do Jaraguá, né? Mataram brutalmente, né? Ou ainda, que se utilizaram brutalmente do trabalho humano escravo, ou seja, seres escravizados. Ou seja, só que essa parte eles não contam. São as famílias pessoas que compravam gado, né? Da região do sertão do brasileiro, né? E que não contam a exploração e o genocídio, não contam os bugreiros que eles contratavam para matar aldeias indígenas inteirinhas, chacinas. Não contam essa parte, porque isso é... Contar uma história dívida é esconder esses fatos históricos, né? Então, acho que isso é muito importante, um barco desmascara isso, né? Eu estou dando em outros textos também, mas sobretudo, nesse texto, gente, que é o Capital. que a gente não vai estudar aqui, né? Mas só para poder fazer uma referência é o próprio Marx. Se quiserem, um outro texto, que é um texto que influenciou Marx, sobretudo no início de tudo. Não é um texto do Marx que conta essa história também, mas conta essa história. É um texto do Friedrich Engels, um amigo dele. Ele tinha só 24 anos de idade quando ele escreve um artigo chamado assim, ó, Esboço para a Crítica da Economia Política. Ali o Engels vai dando assim, vai dando... De 1845 esse texto. Ih, agora eu esqueci. 45 ou 44? Um dos dois, não me perdoem. Ou seja, o Engels vai dizer o seguinte, olha, o pessoal fica com essa história de que nossos ancestrais trabalharam para a Dedéu, é por isso que a gente tem riqueza, outros não trabalharam para a Dedéu, por isso não tem riqueza. Isso é de um Locke, a burguesia falando com os textos do Locke. O Engels fala, não tem nada disso não. A história do Capitalismo é uma história de falcatrua. O pessoal produz café, mas coloca a terra junto. O pessoal produz farinha, mas coloca giz, coloca cal, perdão, cal junto do... da farinha para poder aumentar... As impurezas são... Ele começa a falar um monte de mercadoria que é produzida e que é extremamente falsificada, não, mas é adulterada para aumentar a taxa de lucro. A não ser, claro, a exploração do trabalhador, etc, etc, que depois eles iam estudar isso com mais profundidade. Mas esse texto do Engels é muito rico, gente, para poder contar com minúcias essas coisas que os burgueses lá no começo faziam para poder acumular riqueza. É tremendo. Ele dá muito... O Engels dá bastante ênfase e a questão da alimentação dos produtos da agricultura. E por falar nisso, para fechar esse primeiro bloquinho, uma coisa muito importante que rolou nesse processo da Revolução Industrial é essa Revolução Agrícola. O aumento da produção ficou gigante. Mas lembrando, mais uma vez, uma produção que atendia o quê? A indústria. Tudo bem? Uma produção... Aquela agricultura familiar, de subsistência, como nós falamos hoje, isso... Os enclausures vão fazer destruição gigantesca. E observa, então, que esse processo que o Marx chama de acumulação primitiva de capitais que marca o desenvolvimento da história da Revolução Industrial não parou de acontecer até hoje, gente. Até hoje, a gente tem aí trabalhadores sendo expulsos das terras. Até hoje, a gente tem, por exemplo, vou pegar o caso emblemático que eu já citei aqui, o café. Quem nunca comprou um café que veio com gosto de detergente? Ou ainda, né? Foi coar o café? Dá uma olhada nisso, dependendo do café que você tem acesso. Você vai coar o café e daí fica aquele arco-íris em cima, assim. Aquilo lá não é natural. Aquilo lá é típico de coisa que é derivado de petróleo. Tem uma taxa. A burguesia é tão sacana, né? Não é só coisa do passado, não. Isso tudo acontece até hoje, galera. Por isso, a atualidade do Marx. A burguesia cria uma lei que permite ter um pouco de rato, um pouco de pau, madeira, casca, sei lá, não sei, enfim, impurezas. E não é crime. Vocês sacaram isso? Todo mundo deve ter sacado porque a gente é consumidor uma quantidade de pelo, de cabelo, de rato, que pode ter massa de tomate ou de qualquer alimento. Não é para sacar? Não é para ter nada disso. Mas a burguesia legaliza o negócio. Ou seja, isso não para até os dias de hoje. Bom, dizem que é tolerável, né? Enfim, não vou nem entrar no mérito dos produtos, dos salgadinhos, refrigerante. Refrigerante? Isso tem nexo? Isso? Isso não era bem... Eu sei, nem mundo gosta de refrigerante. Eu também adoro uma coquinha, né? Desculpa a honestidade. Não tem nexo existir isso. Cigarro? Isso não era para ser nem produzido. Mas a questão é, aí que vem um ponto central para poder mudar de bloco e entrar no texto do Léo Umberman. O foco dessa sociedade industrial, o objetivo grandioso da Revolução Industrial, não vai ser a humanização das pessoas, mas a aquisição permanente, constante, crescente de taxa de lucro. Esse é o objetivo. Ninguém produz refrigerante porque a gente gosta de refrigerante. Ou ainda, ninguém vai construir um tipo de roupa, de vestimenta, porque a gente gosta da vestimenta. Ou ainda, a pessoa quer ajudar a gente, né? A gente gosta e a pessoa faz para agradar. Não é por isso, não. Inclusive, comida. Ninguém produz. Quem produz comida não produz porque está preocupado em alimentar as pessoas. Produz porque dá lucro. E eu posso provar. Suponhamos uma... Colocamos uma situação imagética aqui, né? Me permita isso. É uma aula, então, me permita esses instrumentos só para uma aula, né? Para me fazer entendido. Imaginemos, então, que uma coisa que não existe, né? Que não é possível. As empresas que existem hoje continuariam existindo, mas sem ter lucro. eu faço Tilibra, eu faço lápis. Faber Castell, Tilibra, faço papel, faço lápis, porque eu acho importante a escrita. Eu quero divulgar isso. Nossa empresa tem responsabilidade social. Tá, mas suponhamos uma situação imaginária, infelizmente, em que... que teria que ser então que eu quero ajudar a humanidade. A Tilibra fecharia imediatamente. Faber Castell, mesma coisa, qualquer empresa. Coca-Cola também, mesmo... porque elas existem para atingir taxa de lucro e distribuir para os seus acionistas hoje em dia. São os donos. Não é uma produção focada no social. A produção é social, mas a proteção é privada. Essa produção de computador... Ah, tem um computador novo. Alguém que acha que eles criaram um novo, sei lá, computador super moderno porque vai ser bom para os nossos filhos estudar na escola, não é porque dá lucro. Porque se não dá lucro, para de produzir imediatamente. E eu posso provar de novo. Quem aqui já passou do... nasceu dos anos 70 para trás, vai lembrar de um docinho maravilhoso. É um docinho de banana. Era banana mesmo. Era um triangulozinho e vinha um homem de plástico enfiado assim para você segurar. Um homem de doce. Procura isso aí para vender hoje. Procura aquela banana de verdade. Vai procurar hoje um doce de banana para você ver só. É uma massa de açucarado lá na realidade. Não tem mais. Por quê? Porque existiu um outro tipo de produção que é mais rentável. O que é mais rentável? Eu continuar fazendo aquela puta triângula deliciosa de doce de banana que tinha açúcar para dedéu, mas tinha banana. Ou eu agora usar uma essência de banana para continuar produzindo inclusive um tamanho menor e produzindo uma quantidade monstruosamente maior. andando a sacar? Essa é lógica do capital. Essa é lógica do capital. Pagam salário para esses trabalhadores não porque nossa, estão desempregados, né? Olha lá, por causa da Inglaterra. Estão todos desempregados aí. Gente, eu vou criar um sistema fabril aqui e aí eu vou gerar emprego para vocês. Por isso que eu vou criar a indústria aqui. A gente vai fazer uma revolução industrial porque a gente está preocupado em gerar emprego para vocês. Hoje a gente fala assim, né? A gente não, muito do dia. A minha empresa tem responsabilidade social. Ah, é? Tira a taxa de lucro para ver se continua a responsabilidade social, né? Porque essa não é a lógica. Não é a lógica. Um empresário pequeno aqui, lá pode até ter uma preocupação social de verdade. Eu acredito nisso. Ele falirá. Pega o exemplo do Robert Wayne, socialista utópico nesse período do século XVIII. Ele vai falir porque a lógica do capital, a matemática, a lógica do capital de reprodução, constante aumento da taxa de lucro é imperdoável, inclusive para os capitalistas que queiram contrariar essa lógica. Para além da moral de ser um bom patrão, ou seja, a lógica de reprodução da sociedade, ela é brutal. Bom, enfim, acho que eu fiz entendido, né? E o texto do Léo Uberman, tentando falar um pouco dessa... O texto aqui do Léo Uberman que eu passei para vocês, pessoal, ele fala dessa transição, né, Rondino? Da Idade Média para o mundo capitalista. Aqui eu fiz só uma escolha de um capítulozinho, capítulo 16, que vai falar um pouco da realidade desse momento da Revolução Industrial. Ou seja, existiam duas classes sociais predominantes. Ele chama aqui no texto os ricos e os pobres. Mas sim, ele está fazendo referência a um romance que foi escrito na época lá, que depois, nos anos 20, virou filme, se eu não me engano. Mas enfim, um romance que fala, ou seja, existem duas nações na Inglaterra, os pobres e os ricos. Aqueles que são os donos dos meios de produção e aqueles que não têm nada. Você é a força de trabalho para vender. Os operários, os planetários. E há uma diferença social muito grande. E ele diz o seguinte, cito rapidamente aqui. Eu estou lá no capítulo que eu passei para vocês, no sétimo parágrafo. Ele diz o cito. Se um marciano, se um marciano tivesse caído naquela ocupada ilha da Inglaterra, teria considerado loucos todos os habitantes da Terra. Pois teria visto, de um lado, a grande massa do povo trabalhando duramente, voltando à noite para as suas miseráveis e doentes buracos, onde moravam, que não serviam nem para porcos. De outro lado, algumas pessoas que nunca sujaram as mãos com o trabalho, mas não obstante faziam as leis que governavam as massas e viviam como reis, cada qual num palácio individual. Havia, na realidade, duas Inglaterras. Parágrafo e Tavispeu. Havia, na realidade, duas Inglaterras. Israel, Benjamin Israel, um escritor, acentuou isso em seu romance chamado Civil. Duas Nações. O livro se chama Civil ou Duas Nações. Ele vai fazer uma citação do romance aqui. Duas Nações entre as quais não há intercâmbio nem simpatia, nem ignoram os hábitos, ideias, sentimentos uma da outra, como se habitassem zonas diferentes. São alimentadas com comida diferente, têm maneiras diferentes e não são governadas pelas mesmas leis. Daí, alguém da Aspera, continua a Aspera. O senhor fala de Sir Agermont, outro personagem do romance, de ricos e pobres, interpelando, ricos e pobres. Claro que, para Marx, é burgueses e proletários. Tudo bem? Mas é que, da mesma forma que eu estou propondo esse curso, para dialogar de uma forma mais didática, é também a proposta do Léo Uberman. Ele está tentando dialogar através do texto. Esse texto aqui é dos anos 30, galera. de forma mais didática, contando um pouco a história, depois ele vai aperfeiçoando aqui a explicação. Eu queria continuar aqui um pouquinho, por mais que um pouquinho cansativo, eu queria mais uns dois, três parágrafos em dia, tá bom? Essa divisão não era nova entre ricos e pobres, né? Falou a citação do romance e depois voltou o Léo Uberman a falar para nós aqui. Léo Uberman, que é professor de sociologia, chefe do departamento de sociologia da Universidade de Nova Iorque, nos anos 30. Essa divisão não era nova, mas com a chegada da maquinaria e do sistema fabril, a linha divisória se tornou mais acentuada ainda. Os ricos ficavam mais ricos e os pobres, desligados dos meios de produção, mais pobres. Particularmente ruim era a situação dos artesãos, que ganhavam antes o bastante para uma vida decente e que agora, devido à competição das mercadorias feitas pela máquina, viram-se na miséria. Temos uma ideia de como era desesperada a sua situação pelo testemunho de um deles, Thomas Herff, tecelão manual. Pergunta, tem filhos? Não, tinha dois, mas estão mortos graças a Deus. Expreso a satisfação pela morte dos seus filhos? Sim. Agradeço a Deus por isso. Estou livre do peso de sustentá-los e eles, pobres criaturas, estão livres dos problemas dessa vida mortal. Fecha aspas, acabou a citação? A citação é um documento, sim, documento criado do próprio governo inglês. O leitor há de concordar que para falar desse modo, o homem deveria realmente estar deprimido e na miséria. O que acontecia aos homens reduzidos ao estado de fome absoluta, já não podia lutar contra a máquina. E finalmente, eu buscar emprego na fábrica. Quais eram as condições de trabalho dessas primeiras fábricas? Ele está desenvolvendo todo um discurso, uma discussão aqui sobre a maquinaria, etc e tal. Então, eu queria só fazer essa leitura para indicar um pouco o texto de referência da nossa aula também. Então, observa assim, a situação é onipilante. A utilização do trabalho infantil, que é um dos focos desse capítulo aqui que eu pedi para vocês lerem, é tremenda. Você tem lá, um trabalhador ganha um valor, sei lá, 10, a mulher ganhava 5, e normalmente a criança 25. 100%, 100%, 50%, um quarto do valor do salário normal pago em média para o operário. E isso se utilizava de forma brutal, sem medo de ser feliz. Trabalhos de homens e mulheres adultos, com idade avançada e crianças também. O capítulo continua aqui, inclusive, entrevistando um capataz. Vocês leram o capítulo? Vocês estão sacando disso? Ou seja, e aí o representante do parlamento que estava investigando denúncias de maus tratos, vamos chamar assim, na fábrica X, ele entrevista um capataz, um ex-capataz, que foi intimado para poder dar do referimento dele. Capataz, pessoal, é uma espécie de... É o gerente. É o gerente hoje. É o capataz. Ele é operário também, ele é pregado também, recebe salário também, só que ele tem que fazer o pessoal que vende, pegar o gerente de loja. Ele tem que botar aquela pressão nos vendedores para vender para caramba, porque a moral dele, a situação dele também depende de ter vendas. Esse é o capataz do Mundo Fabril. Ele é entrevistado aí no texto, não vou ler assim, mas eu vou citar de memória. Pergunta para ele assim, existiam crianças que trabalhavam aqui direto? Sim. Trabalhavam em pé? Trabalhavam em pé. Trabalhavam quanto? Às oito da manhã, às oito da noite, às nove da noite. Elas, enfim, se acidente com essas crianças, ele diz, frequentemente. Existe um filme, pessoal, inspirado em uma obra de um burguês do século XIX, chamado Emílio Zola. O livro se chama O Germinal. Tem filme também, que eu acho muito bom também. Claro, quem gosta de ler, a obra do Zola não é um filme, é um livro, mas é inspirado no filme, eu esqueci o meu diretor, infelizmente, mas enfim, chama O Germinal. Acho que o filme só chama Germinal, se não me engano. Acho que é só Germinal. E aí vai contar muito desse momento, desse contexto aqui da Revolução Industrial que a gente está discutindo. A vida dos trabalhadores, sobretudo os mineiros do norte da França e da Bélgica. Mas, ou seja, há uma exploração do trabalho infantil tremenda. Mas por que isso? Que coisa desumana? Não, é desumana não. Vocês que estão muito críticos na visão idílica é, qual era? Nós estamos gerando, eu estou fazendo uma mistiçagem com a linguagem e vocabulário de hoje, tá bom? Nós é que geramos emprego para essas crianças, essas crianças órfãs. Nós criamos uma instituição aqui na Inglaterra, uma casa de trabalho, a workhouse. Nela, as crianças de rua podem morar, se alimentar e durante o dia trabalhar nas fábricas. Quantos anos tinham essas crianças? três anos. Na Bélgica, você está falando três anos da fábrica? Três anos, seis anos, dez anos, tem idade para ficar à vontade. Conseguiu fazer um nó na linha da máquina que quebrava? Conseguiu catar pedaço de algodão que caiu para poder reaproveitar? Mão de obra. Escrava, mão de obra baratinha. E não era proibido, não. Recebia incentivo do Estado, do Parlamento britânico. E essas workhouse eram frequentemente... Me perdoe, me perdoe, administradas por clérigos, sejam glicanos, sejam protestantes e católicos. Nesse sentido, me perdoe, caramba, está feio hoje. Então, nesse sentido, você tem uma agência de emprego, que não é muito diferente de hoje. Claro que não é igual a hoje, mas observe que isso, tudo isso que eu estou falando, pessoal, reputo aqui, em tese eu defendo, continua existindo até hoje, isso não mudou. Quando você pega várias agências de emprego de crianças, adolescentes, em vários lugares tem um monte de nome, Arpron, tem um monte de coisa, um monte de nome aí. 40% do salário do jovem fica para a agência, 60% para ele. E com o discurso de que está inserindo ele no mercado de trabalho, jovem e empreendiz. Sofisticou. Sofisticou. Daí fazemos umas palestrinhas, falamos um pouco da pátria, da família, do trabalho dignificando o homem. Quase um campo de óculos que eles passaram. Mas eu vejo, ali no século XVIII, século XIX, isso era uma prática recorrente. A maior parcela da população ficava no desemprego, aqueles que conseguiam o emprego. Agora, uma coisa que a gente precisa colocar aqui, principalmente porque a gente está falando de revolução industrial, mas pensando em debater o Marx, é deixar nítido, cristalino, para todos nós aqui, que a classe trabalhadora nunca ficou passiva diante de tudo isso, não. Agora, existe uma desproporção de força e de poder, poder militar, poder no sentido amplo do termo, tremenda. Tremenda. conforme a classe trabalhadora do sistema fabril ia crescendo e aumentando, aos poucos, ela foi, demorou, mas aos poucos, ela vai se identificando também como uma classe social. E no passo, essa identificação enquanto classe social, os proletários, se dá a partir da continuidade da luta desses trabalhadores. Nunca foi, claro que tem o pelego, tem o puxa-saco, mas vamos pensar na classe, no sentido geral. Há uma experiência de luta nesse contexto todo que eu estou contando para vocês, no meio dessa exploração e desse capital. E ninguém ficou baixando na cabeça e simplesmente, todo mundo, perdão, não foi baixando na cabeça e ficaram aceitando a exploração. Muitos se organizaram, com várias formas de organização. Inclusive, o Léo Huberman faz a referência aqui no texto, que é importante, a gente vai ouvir falar muito, quem estuda, se preocupa com esse assunto, que é o ludismo, o cartismo, as three unions e os sindicatos. Vamos tentar rapidinho falar um pouco sobre cada um deles? O ludismo vem de um operário, o Ned Lude, daí vem o ludismo. Era um movimento, foi o primeiro movimento, mais ou menos assim, se a gente pensar, 1811 acontece, começa a fluir esses movimentos. De operários indignados com a situação de trabalho, com a exploração brutal, se trabalhava, pessoal, de 16, às vezes, dobrava, dobrava significa trabalhar 16 horas entrando 24 horas, mais de 16 horas. O salário era pequeno, e o pessoal roubava pra caramba na hora de fazer o pagamento, fazia o pagamento errado, e aí você vai ficar reclamando, solta a fila, aquela fila gigante que ele ia receber, aquela pressão, coisas que não são inéditas, essas coisas ainda acontecem. Mas o fato é que os operários então começam a se revoltar. E naquele primeiro momento, no começo da Revolução Industrial, pelo menos, não é bem o começo, mas quando a classe trabalhadora, 1811, mais ou menos, só pra ter uma data de referência assim, ainda está se constituindo quanto classe. Já era uma classe social, mas até chegar a uma classe social organizada, nós somos um proletário, enfim, queremos acabar capitalismo, demorou mais um tempo. Mas ali então, o ludismo foi uma primeira organização mais organizada, claro que individualmente, grupalmente, várias outras revoltas já aconteceram, mas era uma revolta mais organizada que tinha como objetivo identificar qual era o inimigo e atacá-lo. identificaram o inimigo. Qual era? Para os ludistas, o inimigo do operariado? As máquinas. O objetivo? Destruí-las. Olha aqui o que eu estou falando. Estou falando de um movimento dos trabalhadores que tinha como objetivo quebrar a propriedade privada, botar fogo em fábrica. Isso a gente não vê mais hoje, raramente, raramente. Claro que, poxa vida, você está querendo combater a propriedade privada, destruindo ela, que serão presos, serão presos, sem piedade, perseguidos, enfim, o movimento vai ser sufocado. Por quê? Mais uma vez, não porque o movimento é pequenininho e que ele não era poderoso, mas por outros motivos. Primeiro motivo, a força do oponente de classe da burguesia era muito maior, porque a força da burguesia não é só o patrão te mandar embora porque você queimou a máquina dele ou queimou a fábrica, era a polícia que era controlada pelo patrão, o governo que era representante do patrão, então, é uma desproporção de força aqui das classes sociais tremenda. E um outro elemento muito importante, erraram feio os ludistas. Tentaram acertar, mas erraram feio porque o grande inimigo do operariado nunca foram as fábricas, nunca foram os estudos de trabalho. Não era a máquina o grande inimigo. O grande inimigo era outro, mas é na luta que vai se analisando, caracterizando, fazendo uma série de balanços e vai conseguir aperfeiçoar essas leituras de quem é o nosso inimigo, o que devemos realmente fazer. O ludismo é muito importante. mas tinha esses limites. Mas foi importante porque é um primeiro passo ali de uma forma mais ampla de organização da classe trabalhadora para poder demonstrar de forma, lutando, de forma organizada, o que não aceitava aquela situação. mas foi insuficiente porque você pode quebrar uma máquina e constrói outra. A indústria que produz máquina vai até adorar esse movimento. Eu botei fogo na fábrica. Imagina, o pessoal da construção, etc. Vai adorar, bota fogo na fábrica, vai ter que contratar a gente. E iam contratar. Porque se trata aqui de lucro, de retomar a taxa de lucro. Bom, não era eficiente nesse sentido. Um outro movimento importante, agora atenção aqui, eu vou falar vários outros aqui, mas isso está acontecendo constantemente, não é primeiro veio o nudismo, depois veio o cartismo, depois veio o pediúnio, depois o sindicato, depois o partido. Isso está acontecendo tudo junto e misturado. Outro movimento que também se levantava contra essa situação toda de exploração da classe trabalhadora na Inglaterra e depois desses movimentos vão acontecer também em outros lugares para a Inglaterra. É o cartismo. Uma série de leis eram feitas na Inglaterra para proibir a organização, principalmente depois do nudismo. Tem uma lei que é a famosa, Lei Chapelier. É proibido de se organizar. Proibido de se organizar. O pessoal, mesmo assim, óbvio, se organizava. E o cartismo vem da ideia de chá, não sei como é que fala, de carta. Em português é carta. Cartas que esse movimento organizava são petições. São petições, reivindicações, direito do voto, que o parlamentar, para que o trabalhador pudesse se candidatar a ser parlamentar, que o parlamentar tivesse salário, que não tinha até então, que fosse representante por distritos, e que, sei lá, tem vários, que o parlamento fosse renovado de ano a cada ano, enfim, eles fizeram essa petição e mandavam para o parlamento. Então, observa aqui que isso aqui é importante, gente, porque até hoje tudo isso aqui existe. Os herdeiros desse movimento histórico todo existe até hoje. Então, observa o seguinte, nós temos o cartismo reconhecer a autoridade do parlamento, coisa que não tinha no nudismo, e entendendo que, através do diálogo, através das petições, exigindo e com manifestações, caminhavam, passadas, que entregassem os documentos no parlamento, eles fossem atendidos. Bom, com o tempo, a burguesia viu que tinha que atender alguma série de coisas, né, menos essa do parlamento de um em um ano. O restante foi até atendido, mas não aquele momento histórico, depois, muito depois. O fato é que é um movimento de operários, né, e foi muito importante também. Ah, Gê, mas você está falando que é importante o movimento que está procurando, que reconhece a autoridade do Estado e está procurando dialogar com o Estado? É, eu estou falando que esse movimento, naquele momento, foi muito importante. Porque a primeira conquista importante desse próprio movimento cartista foi a redução e o teto da hora de trabalho para as 10 horas de trabalho. Isso foi absolutamente importante. os caras trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia. Crianças, velhos, adultos, enfim, todo mundo, né, ou seja, a jornada de 10 horas de trabalho foi a conquista do movimento operário, sobretudo aqui a partir do cartismo. Isso foi muito importante. Ah, mas é uma luta legalizada, é isso mesmo, assim mesmo, foi importante. Sabe por que foi importante? porque agora o operário que trabalhava 16, 18 horas por dia, o básicozão, não era menos que 14, 16, não era extraordinário 18 também, entendeu? Vou pegar então o teto. A pessoa que trabalhava 18 horas por dia, você chegava no seu caso o quê? De noite, destruído. Agora, com o teto de 10 horas, a jornada de 10 horas, isso foi muito importante por quê? Agora ele tem, no mínimo, oito horas a mais para poder fazer alguma coisa, dormir, fazer bico ou se organizar politicamente, ou se dedicar à música, ao prazer, ao prazer, viver, viver. Então isso foi muito importante. Até hoje, a luta por diminuição da jornada de trabalho continua sendo vital, tem a ver com a nossa humanização, isso, né? E ali foi a primeira conquista, foi um movimento cartista. E olha só que interessante, desse movimento cartista, surgiram nomes importantíssimos e organizações importantes que não eram cartistas, mas que partiram do cartismo e que aderiram a um outro movimento, né? Bom, nesse sentido, com essa pressão dos cartistas, eu estou falando de milhares de pessoas, hein? Estou falando de 10 mil, estou falando de 100 mil, um milhão de pessoas, é muita coisa, né? a lei chapeliê vai cair, os trabalhadores vão conseguir uma outra conquista do cartismo, vão conseguir o direito de se organizar, e aí passa a existir o que nós chamamos de trade unions. Eu vou tentar explicar isso de uma forma uma forma eficiente, vou tentar. A trade unions não é necessariamente o sindicato. As trade unions são associações que criarão os sindicatos. Das trade unions começam a surgir os primeiros sindicatos, mas a princípio, as trade unions é o que está falando, é uma associação. Tudo bem? É uma união ali de trabalhadores, são associações. Isso já existia há muito tempo, essa prática das associações. A questão é que essas associações são associações de operários, por setor, por área, por cidade, várias formas de se organizar e reivindicar os seus direitos. E é isso que é importante, porque das trade unions vai surgir, abriu o juiz aqui, duas coisas muito importantes. Os próprios sindicatos, que é o movimento sindicalista, é tudo colado uma coisa na outra, por isso que normalmente quando a gente vai estudar, avaliar alguma coisa sobre trade unions, a gente já logo associa trade unions com sindicatos. Sim, porque logo das trade unions surgiram sindicatos, aí por categorias. Mas as trade unions não é só por categoria, pode ser por região, entendeu? Pode ser por região, que eu digo, geográfica mesmo, o bairro X, o bairro industrial inteirinho X, ou ainda do lugar que mora, ou ainda trade unions dos trabalhadores belgas que vão trabalhar, por exemplo, na mina na Inglaterra, ou vice-versa, ou não, tá só cá? Agora o sindicato, e o sindicato vai ser uma evolução das trade unions. E existe o quê? Ainda assim, dos primeiros sindicatos, eles estão isolados. Estão isolados. Observe aqui, isso aqui é um acúmulo de luta, que vai possibilitando surgir coisas novas. E nesse processo todo, aí a gente já tá lá em 1820, 1830, 1840, né? E o que que isso, professor Jean, tem a ver com o nosso curso de Karl Marx? É esse, o Marx, ele é criança, ele tá crescendo no meio de tudo isso aí. Só que lá na Prusa, né? Tendo acesso a isso. Vai pra universidade, nesse contexto, do movimento cartista. Vai ver o movimento ludista, vai ver, não é que vai me falar, ele via o movimento ludista, tinha notícias no caso, ainda tinha notícias do movimento cartista. Ele conhecia, via as trade unions, inclusive vai participar de várias associações. uma dessas associações tinha o objetivo de criar um comitê de enlace entre os revolucionários. É o comitê de correspondência dos comunistas. Eu tô no ano de 1846, 1847. Esse comitê, uma pequena organização, fundada pelo Marx, a companheira dele, a Jenny von Fastenfallen, e o Foto Engels, eles fundam isso, e esse, 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 o comitê de correspondência comunista, tinha vários comitês, tinha o da França, tinha o da Bruxa de Bruxelas, onde eles moravam, da Suíça, né? Enfim, Inglaterra, Alemanha, eles se unem com outros grupos que era uma outra associação que tinha o nome de Liga dos Comunistas, que também veio de uma outra série de associações nesse contexto todo. Eles se juntam em 1847, 48, virando 48, e criam uma coisa nova, que é um, quer dizer, desculpa, peraí, nova no sentido que eu vou adjetivar aqui. Ele cria um tipo de partido novo. Eles criam um partido que agora é a Liga dos Comunistas. A gente vai ter um documento, que a gente vai ter esse documento aqui, pelo menos no capítulo do nosso curso. O documento desse partido tinha o nome do próprio partido, né? Manifesto do Partido Comunista. A Boitê, talvez pelo reformismo da Boitê, pequeno burguês, eles tiraram um partido dessa publicação. Mas a tradução é muito boa e assim mesmo eu coloquei para nós aqui a tradução da Boitê. Mas essa capa da Boitê fala muito do que é a Boitê também. Uma organização capitalista, pequena burguesa, que ganha dinheiro com o Marx. Entre outras coisas importantes, tem tudo isso aqui que eu falei e outras coisas também importantes. E aí eles tiraram o Partido Comunista, né? Mas o nome do documento, que não é nenhum livro na época, é Partido, é Manifesto do Partido Comunista. Aí a Boitê colocou só o Manifesto Comunista, como se fosse um livrinho do Marcos do Engels. Isso é um documento feito por uma organização, não é um livro do Marcos do Engels, depois agora vende com livro e tal, todo mundo. Mas é um documento dessa organização. Olha a coisa interessante, é claro que já existiam outros partidos antes disso que eu estou falando, mas esse partido, com esse manifesto, com essa proposta, com esse programa político, é inédito, é novíssimo. Não para sacar, ou seja, todo esse movimento histórico cria condições históricas para que ali na frente, poderia não ter desenvolvido, mas ter condições históricas para fundamentar o desenvolvimento de outros tipos de organizações. A Liga dos Comunistas, depois, se a gente pensar a Associação Internacional dos Comunistas, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a Primeira Internacional, Segunda, Terceira, Quarta e assim vai, né? Então, assim, toda a história é muito importante. Agora, quando esses partidos são desenvolvidos, no caso aqui, a proposta do Partido Comunista, né? Que é a Liga dos Comunistas, né? Essa organização, esse partido que o Marx e o Engels, enfim, e outros que vieram do movimento cartista, né? Schaper, por exemplo, Karl Schaper, ele era do movimento cartista, ele juntou o Fundo da Liga dos Comunistas. Várias gente, várias pessoas que eram do movimento cartista estavam na Liga dos Comunistas, né? Bom, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que, algo novo, substancialmente novo, criou agora. Eu queria reivindicar a aula de sábado. Lembra que eu falei? Há uma determinação, falam lei, né? Há uma determinação da realidade que, a tolerância, uma série de mudanças qualitativas vai levando, a um dado momento, a uma mudança qualitativa. E há aqui, com o manifesto do Partido Comunista, uma mudança qualitativa em todas as lutas dos trabalhadores. Por quê? Por mais que os comunistas, da Liga dos Comunistas, não tivesse, jamais, a influência que tinha na Inglaterra, e na França, e na Bélgica, enfim, na Prússia, o movimento cartista, inclusive até o ludismo, eles estavam propondo algo substancialmente mais elevado, mais sofisticado. porque identificava que o parlamento não é aliado nosso, como os cartistas. Identificava que as máquinas não são as nossas inimigas. Os nossos inimigos são, é uma classe social que detém os meios de produção. É a burguesia. Isso é novo, substancialmente novo, inédito, radicalmente novo. Agora, é um novo que só foi possível graças a todo um acúmulo que veio antes dele. Inclusive, entender que as classes sociais já existiam, isso não é inédito, isso aqui já sabia. Os socialistas do top já sabiam que existiam classes sociais, a própria burguesia sabia. Agora, como organizar a classe trabalhadora, isso é novo. Uma proposta de um socialista, tentando se diferenciar dos socialistas da época, ou seja, os comunistas, quem são os comunistas? É um documento importantíssimo, que na época, 1848, nem ficou famoso, nem nada. Mas depois nós sabemos, então quem está em 2023 está falando dele. A coisa muda. Então, é uma coisa muito importante a gente considerar em uma perspectiva dialética, toda a construção histórica que deu vida ao próprio Marx. Então, é claro que nesse contexto de revolução industrial, vou terminar aqui, essa situação da classe trabalhadora não surgiu uma luta organizada, identificando, já temos que tomar os meios de produção, de nós foi expropriada os meios de produção, a burguesia é a nossa grande inimiga. Tem um processo até isso ser realmente desmitificado, entendido. E o mérito do Engels e do Marx, não só deles, mas da Liga dos Comunistas, de todos os militantes da época, é conseguirem organizar uma análise crítica, uma análise que não é só uma análise de conjuntura, mas uma análise de longa duração da história dos trabalhadores, entendendo que essa exploração de uma classe pela outra não é algo inédito do capitalismo. Isso já aconteceu em outros momentos da história. Eles apresentam isso no Manifesto do Partido Comunista. Então, essa exploração da classe trabalhadora, as crianças, velhos, essa vida insalubre, os bairros operários, buracos, que nem porcos habitariam nele, como diz Léo Ubermann, isso não é uma praga de Deus ou ainda a ação diabólica. Isso é um fato histórico, provocado por seres humanos. Portanto, esses mesmos seres humanos, uma classe desses seres humanos organizada, pode transformar radicalmente e acabar com tudo isso. Não é natural ser prostituta ou mexer. Não é natural ter que ficar roubando ou ainda. Não é natural que os bandidos, os vagabundãos sejam presos. Não tem nada a ver com o natural. Isso é histórico. Isso tudo é histórico. Essas considerações pejorativas, essa marginalização, essa desumanização do próprio ser humano dentro desse contexto de revolução industrial, isso não é natural. isso é histórico. Portanto, passivo de transformação. E como transformar, aí vem a grande contribuição do Marx. Não é só dele, não. É de um monte de militantes lá da época. Ele, certamente, é um dos maiores dirigentes revolucionários que nos ajudam a entender toda a sociedade capitalista. E não só entender como acadêmico, que nem ele era. Ou seja, é entender para transformar do mesmo jeitinho, dos mesmos jeitinhos, aspas, que John Locke também era intelectual, mas também era militante. John Locke não escreve, por exemplo, um livro que eu citei dele aqui, dois tratados sobre o governo, né, sobre o governo civil. Porque, ah, eu gosto desse assunto. Não, porque ele está querendo colocar um governo civil na Inglaterra, não um governo monarque. É entender para transformar. Agora, numa outra perspectiva, o Marx, perspectiva da classe trabalhadora, outra, então, radicalmente diferente do John Locke, está propondo um entendimento dessa sociedade para transformar a sociedade. Porque é possível transformar. Agora, outro lado. Eu estou em 1848. Marx é um jovem. Ele não tem nem 30 anos ainda. Ele tem muito ainda que estudar, aprender e entender como é que funciona a sociedade capitalista. E ao passo que vai fazendo isso, vai se transformando num dirigente revolucionário. O Marx revolucionário que nós ouvimos normalmente falar. Eu não sei o que a gente quer tratar aqui no curso. Ele não nasce dessa forma. Mas, com esse processo histórico, ele vai se constituindo enquanto revolucionário. E vai se destacar, no sentido de marcar a presença na história da humanidade até hoje, porque fez uma análise séria dos fundamentos da economia política capitalista. Ele faz a crítica da economia política. E nessa trajetória de estudo e militância, vai ter muitas contribuições que a gente tem acesso hoje. Não tinha videozinho, então a gente tem acesso através do texto, da leitura, vários livros do Marx. Mas, lembrando, não é Marx sozinho, é o Marx, a Jenny, enfim, todos os revolucionários e revolucionárias daquele momento. Muito importante, então, considerar dessa forma. Então, observe que você tem um avanço, um avanço industrial, ao advento do sistema fabril, estou resumindo já a aula, há uma nova classe social que surgiu, proletariado, esse proletariado está sujeito a uma situação de assalariamento, que no primeiro momento pode parecer bom, porque não é o escravo, mas o Engels e o Marx falaram, é o escravo sim, é o trabalho escravo aperfeiçoado. Você tem uma passividade da classe trabalhadora? Não, não tem não, a classe trabalhadora vai se revoltar. Desde lá para o século XVI, com os primeiros enclausos, lembra, se você tem rapidamente aqui em Escócia, tem um monte de campones que não aceitou isso, os barões teve que ir lá com o cavalo matar a galera, literalmente, e a galera resolveu lutar na terra. A gente vê essa história, vocês não veem essa história dessas séries aí que tem os Highlanders, que tem o pessoal lá da escola, Escócia, ou ainda, muitas vezes, na Irlanda, mas pensamos na Escócia, vocês já viram uma série assim? O pessoal lutando, os camponeses lutando contra os nobres, é os enclausos, é isso que está acontecendo, enfim. Então, nesse sentido, tem muitas coisas acontecendo e, nesse sentido, o Marx está vivendo nesse contexto histórico, no século XIX. E está bebendo disso, Marx tem uma educação muito ligada a uma tradição iluminista, Marx não fica vendo, por exemplo, na cidade que ele morava, quando ele nasceu na cidadezinha lá, e ele não ficava olhando para lá na cidade, colônia, e falava, ah, o pessoal aqui é pobre, tem um pessoal muito pobre e que está saindo daqui da cidade que eu moro e está imigrando lá para o Brasil, em relação da Catarina, Paraná, não estou inventando não, viu, isso é real? Ele não está olhando o pessoal que está saindo da cidade que ele morava e não morava no Brasil e achando assim, nossa, é vontade de Deus, que está mandando eles para outro lugar, ou tipo, assinando o diabo expulsor daqui, Marx não tem essa educação. Mesmo quando criança, adolescente, estava no colégio lá, inclusive, com o nome do rei da Prusse naquele momento, ele tem uma educação extremamente sofisticada, ele consegue entender que aquilo ali não é a força de dedo do diabo, nada disso, é a ação do homem, já tem isso, enfim, mas não é um revolucionário ainda, é só uma criança que está estudando em um colégio religioso hoje, depois ele vai para a universidade, ainda é só um jovem na adolescência, na juventude, na universidade, que vai dar um trabalho desgraçado para o pai dele, vai dar um gasto do caramba para o pai dele, Marx é uma classe média, Marx não sabe o que é pegar a enxada com o calo na mão, ele não tem nem noção do que é isso aí, não precisa fazer isso para poder entender o que é isso. Eu quero dizer o seguinte, Marx nasce extremamente privilegiado, depois de adulto, de uns 50, vai sofrer para a dedela desgraceira da vida, do adulto, mas eu estou falando assim, ele não teve que cortar, eu falo cortar cana porque é a nossa realidade aqui, mas ele não teve, por exemplo, que ficar colhendo laranja ou pomar, alguma coisa lá, cítrica no Vale do Mozzela, ou ainda plantando uva ou fazendo vinho, ele não teve que fazer nada assim não, mas ele é um advogado famoso, classe média, Marx estudava na escola e na Universidade de Bonho, por exemplo, onde estudava os filhos dos príncipes, os filhos dos reis, os filhos dos condes, dos escondes, a nobreza, a prussiana estudava lá, a elite estudava lá, mas isso não é para desmerecer o Marx, é só para empatizar o seguinte, para a aula de amanhã, Marx não nasce revolucionário, a gente precisa entender isso, ele se faz revolucionário, e não se faz porque um dia a pomba do Espírito Santo abaixo na cabecinha dele ou no ombrinho dele falou, ele é revolucionário, não, as relações sociais, as relações materiais é que transforma Marx e muitos outros, o que nós chamamos hoje, naquela época também, de revolucionários, um processo histórico, e que acontece dentro desse contexto da revolução dos terras, e uma vez essas pessoas, no caso do Marx, um sujeito do nosso estudo aqui, existindo como militante revolucionário, isso não quer dizer na dica de nada em relação a ter acabado, terminado a exploração da classe trabalhadora, ela foi só aumentando, só aumentando, e eu diria que até hoje, continua aumentando, bom, enfim, o que eu queria apresentar na aula de hoje, até passei meia hora já, para fazer isso em uma hora só, são esses argumentos, esses pontos aqui, que eu coloquei, para que a gente possa debater, tirar dúvidas, e pensar se alguns outros pontos que certamente não estão bem explicados, enfim, para que a gente possa caminhar amanhã, para entender um pouco da biografia do Marx, que eu já acabei introduzindo um pouquinho, bem pouquinho aqui, ou seja, como é que é esse Marx, onde veio o Marx, estudou de onde, foi aonde, fez direito, fez mestrado, fez doutorado, o que é isso, onde que ele militava, enfim, qual que era o CPFRG dele, enfim, eu quero falar um pouco sobre essas coisas, que eu acho importante, um pouco mais o caráter biográfico, mais biografia, que não é tipo a história dos santos, dos anjos, não, não é uma geografia, alguma coisa assim, no sentido de tentar entender o histórico, para poder dizer o seguinte, Marx não é santo, não tem nenhuma aula, não é nem um super saiyajin, caso tiver algum aluno mais novo aqui no curso, não é nem um super saiyajin, ele não é nem um super herói, ele é só um ser humano, né, que vai fazer um monte de cagado, um monte de acerto, isso é importante, porque os salinistas vão endeusar, né, desde o Stalin, enfim, todo mundo, Marx, são pessoas puras, quase tratando como anjo, anjo nada, ser humano, tem erro, tem acerto, eu acho que tem muito mais acerto do que erro, né, mas enfim, só para entender o seguinte, não se nasce marxista, amanhã eu quero falar disso, se transforma marxista, e uma vez se transformando marxista, que não é uma questão de Shazam, e eu viro marxista, é um processo histórico, e que determina se a possibilidade, e determina a possibilidade, são as relações sociais, que a gente tem, é um mundo material, não é uma ideia que surge do nada, a pomba que eu falei, a ideia inata, o idealismo, ou seja, um certo dia resolvi mudar, que nem diz a música lá, fazer tudo o que eu queria fazer, não, não é assim não, você pode até achar que quer fazer, mas não vai fazer tudo o que você não fez não, porque a vida real não é assim que funciona, eu queria voar, por exemplo, eu queria, por exemplo, se eu conhecer, se eu sou professor de história, eu queria conhecer o Egito, eu queria conhecer Machu Picchu, aqui do lado, enfim, só querer não é poder, mas as relações sociais, um complexo, que a gente nem tem domínio de todas elas, jamais, é que vai determinar o que a gente vai ser, e é claro, a gente tem novas escolhas também, a partir das determinações, a gente tem esse poder todo, enfim, acho que é isso, vamos abrir para um debate aqui, levanta a mão aí do poder, que você vem aqui, que está querendo falar, fazer alguma pergunta, crítica também, viu, crítica também, deixa eu ler aqui, essa senhora está apanhando com esse programa aqui, viu, Waldir, fica à vontade com o Pedro, vamos chegar aqui, Waldir, Waldir está falando? Estão ouvindo aqui, hein? Eu ouvo? Vocês estão ouvindo? Tá, não, eu me escrevi só para fazer um pequeno comentário sobre a Inglaterra descrita no livro do Léo Uberman, mas não só nele, especificamente sobre a forma como a burguesia conta sobre as virtudes ou sobre a Revolução Industrial, especificamente com relação aos números, porque a burguesia, ela dispõe, né, ela dispõe de um método para, de uma metodologia, né, para contar ou para divulgar os números relativos aos seus feitos, e aqui eu me refiro especificamente à estatística, inclusive no capítulo 16, tem uma pequena frase, né, dizendo que a estatística é capaz de provar qualquer coisa, então, esse é um elemento, eu acho muito importante, porque ele está nos nossos dias, né, assim, ele nos acompanha, os dados que os governos divulgam, né, os dados que, da indústria, os dados dos salários, os dados, enfim, da produção material da vida, né, eles são contados de uma forma, e que sempre encobrem muita realidade, nesse capítulo sobre a Revolução Industrial, por exemplo, é notório, né, inclusive tem um momento que ele diz que há duas Inglaterras, e esse fato de ter duas Inglaterras, os números não dizem, apesar de existir duas Inglaterras, mas os números não dizem, e há uma coisa muito fundamental sobre essa questão de estatística, é o fato de você informar as coisas pela média, quando você informa, ou divulga algo pela média, esconde as disparidades, então você dizer que tem uma produção média aumentada, ou você dizer que aumentou a produção, é verdade isso, mas isso não tem nenhuma relação, quando você diz que aumentou a produção muito, gigantescamente, e isso é verdade, agora o reflexo disso na vida das pessoas, não é contato por esses números, quando, aí eu queria, era só isso mesmo que eu queria dizer, sobre, a forma como a burguesia dispõe da estatística, para fazer, contar sobre, os dados da realidade, os dados sociais, os dados econômicos, só para terminar mesmo, uma coisa muito importante, é quando se divulga, o salário médio, por exemplo, a renda média, quando a gente informa algo como a renda média, a gente encobre completamente, como é que vive, uma parte substancial das pessoas, que vivem na miséria, por exemplo, quando você diz que o salário médio brasileiro é em torno de 2.200 reais, como é atualmente, quando você informa isso, que o salário médio brasileiro é 2.200 reais, você não conta nessa informação, que tem uma parcela gigantesca das pessoas que vivem de auxílio emergencial, e que não tem salário nenhum, é só esse elemento mesmo, Jean, que eu queria comentar, e talvez eu até dissesse outro, talvez eu dissesse outro sobre a revolução industrial, que ela é realmente muito importante, é o fato de você ter extraído dos trabalhadores, você falou sobre isso, extraído dos trabalhadores, especialmente da indústria texto, ali ela é visível, ter extraído dos trabalhadores seus movimentos, seus movimentos, ter colocado numa máquina, e ter colocado ainda a força motriz, independente do ser humano, que é a máquina a vapor, e esse movimento é muito central, no sentido de você ter visto ali claramente, a força humana sendo exaurida, sendo retirada dos trabalhadores, colocada numa máquina, e você ter, com comitante a isso, uma produção de miséria gigantesca, esse é um fato muito fundamental sobre a revolução industrial, então você rouba dos trabalhadores seus movimentos, coloca nos teares mecânicos, e os trabalhadores, em contrapartida, entrar na miséria, como foi contado nesse capítulo, colocando até crianças para trabalhar. Era isso, Jânio. Era só isso, pequeno como o Paulo, valeu. Nossa, perfeito, isso enriquece muito. Ele faz esse comentário da estatística, e quando você fala, Aldir, me faz lembrar muito as propagandas sobre a diminuição na fome no Brasil. Principalmente o governo do PT, mas todos os governos, todos, todos, ou seja, trabalha com essa média, ou seja, a fome diminuiu, ou a fome aumentou, ou seja, quando fala, a fome diminuiu, está tolerável, ainda assim, são centenas, milhares de pessoas passando fome, que é o número atolerável da onda, eu não lembro agora. Só que daí, vem uma ideia, que é essa média geral, no geral, diminuiu, diminuiu, mas não está bom não. Se tiver um ser humano passando fome, ainda não está bom. Bom, enfim, mas eu acho que isso aí é importante sim, porque é um instrumento que a burguesia usa para poder esconder os dados, para poder esconder os dados, para poder esconder os noticiários, as coisas e tudo. Mais alguém? Vou aproveitar para dar um destaque, aqui, pessoal. Muitas pessoas, quando falam revolução industrial, pensam as máquinas, desenvolvimento tecnológico e tal, avanços ali das forças produtivas, mas sobretudo, desenvolvimento tecnológico. E associa a revolução industrial com a invenção das máquinas. Essas máquinas aí, pessoal, trilho, máquina a vapor, isso já existe há séculos antes da revolução industrial. Esses instrumentos foram se apropriados, patentes foram colocadas e que começou a ajudar na produção industrial. Mas só para ter uma noção, o uso de trilhos para deslocamento, o trem, que não é necessariamente um vapor, puxado a cavalo, por exemplo, mas com trilhos de madeira, etc. isso já existia há mais de 2 mil anos na China. Mais de 2 mil anos. Máquina a vapor, ou seja, essa de... Enfim, fogo esquenta, água cria o vapor, etc. Esse experimento existe, sei lá, uns 6, 7 séculos antes da revolução industrial. Isso é muito tempo. Agora, essas coisas vão sendo utilizadas, vão ser usadas em todo esse processo aí. E vão ser aperfeiçoadas, é lógico, etc. Porque as feiras industriais vão aguçar os prêmios para quem inventar. Mas observe que é o capital determinando as coisas. Desenvolvimento de trilho, puxado a cavalo, o humano, como o Aldir falou, essas coisas já existiam. Agora a escala vai aumentar. E é claro, essa tecnologia vai ser aperfeiçoada, com certeza. O motor de vai e vem, não sei falar do James Watt, de duplação. Enfim, vai ter um novo desenvolvimento. de várias coisas, etc. Mas vai na esteira das necessidades materiais. Eu fico dizendo isso porque tem muita ideia. Assim como a estatística mistifica um monte de coisa, em relação à mistificação, se mistifica muitas coisas também. Em relação a essa revolução industrial ter sido, supostamente, ocorrida por conta dos envolvimentos, dos surgimentos, de novas tecnologias. Não foram os surgimentos das novas tecnologias, porque as principais tecnologias que foram usadas na revolução industrial, elas foram aperfeiçoadas. Já foram inventadas há muito tempo atrás. E daí tem a máquina a vapor, a locomotiva, um trilho, que é um símbolo clássico da revolução industrial. Essa ideia de uma locomotiva andando em trilhos, desculpa, já tinha na China dois mil anos antes desse período todo. da revista. Vamos lá, gente. Quem não tomou aí, eu não estou pegando aqui o negócio. Eu estou apoiando aqui. Ô, Gênero. Sim? Douglas, quer um tal? Douglas. Eu queria pegar uma carona aí nessa última fala sua. A gente tem aqui, não sei se você conhece o Álvaro Vieira Pinto. Sim. O conceito de tecnologia. Esse aqui está sendo uma obra muito importante para eu entender essa... Ele é marxista, né? E ele tem um olhar muito interessante sobre a questão da tecnologia. E exatamente isso que você colocou agora, ele afirma nesse trabalho. Ele fala o seguinte, quando você estipula o período ou aquele momento como uma revolução industrial, ele condena essa questão porque dá agência à tecnologia, dá agência à indústria e deixa de lado o fato de que isso é o ser humano, que tem um ser humano ali por trás, né? Tem um ser humano que cria todas essas condições que motivaram todos os fenômenos que precederam, que levaram à industrialização e que depois trouxeram as consequências que você colocou aqui bem hoje, né? Eu só queria contribuir com essa colocação, só que quando eu levantei a mão, você já estava falando exatamente o ponto que eu queria tratar aqui. então, deu super certo aqui, eu recomendo aí a obra, são dois volumes e ele trata especificamente sobre a questão da tecnologia, sobre esse olhar de que o uso dessas palavras como revolução, inovação, tudo isso dá agência para o objeto e deixa de lado que é um dos objetivos do capitalismo, a gente vê isso quando a gente está lendo o Capital, né? Que é botar tudo por trás de uma etiqueta, botar tudo por trás de um rótulo para que se esconda a dialética que foi o que você nos trouxe no sábado, né? Exatamente. Gratidão, Anílio, pela oportunidade de falar aqui, Jean. Massa, Douglas, enriquece também, claro, a gente agradece aqui, pôs. É um curso rápido isso aqui, né, gente? Todos esses assuntos que a gente está falando aqui, eu sou um cara abusado, né? Não dá para falar tão rápido assim, né? E pelo que eu observei, pelos formulários que vocês responderam lá, uma boa parte, a maior parte de vocês já tem um acesso a Marx, tal, umas leituras aí, etc, né? O pessoal que está começando agora aí, sei lá, dando os primeiros passos e tal, fique à vontade com a gente, bota a pergunta no chat aí se não quiser abrir a câmera, fique à vontade de fazer perguntas, dúvidas, lindicas, fique à vontade. Fernando, Bom dia para todo mundo. Bom dia, Fernando. Eu só queria só destacar um pouquinho em relação aos recortes. quando você fez a colocação dizendo como a burguesia conta a história de forma idílica, como ela faz recortes da realidade e aqueles recortes da realidade ficam sendo como uma verdade absoluta. e como fazendo parte fazendo parte desse recorte, eu não podia deixar de falar isso, a maior parte da esquerda também faz esse recorte sem analisar todo o movimento, aí resgatando um pouquinho do que eu pude acompanhar do sábado, como deixa de resgatar todo o movimento, todo o processo que envolve o desenrolar e o desenvolvimento da sociedade. Onde eu estou querendo chegar? Quando a esquerda, a maioria da esquerda, incorpora esse discurso de democracia, de combater isso, de combater o fascismo, vai soltando essas palavras, que é importante eleger um deputado bonzinho, que no parlamento nós vamos fazer isso, que no parlamento nós vamos fazer aquilo. Como ela também se adapta à ideologia burguesa, faz recortes, apresenta isso como única solução e todos aqueles que ficam querendo tangenciar esse movimento são tidos como doido, como não sei o que. É mais ou menos como o nosso mundo é tridimensional, né? Se vem uma pessoa do mundo bidimensional, essa pessoa não vai enxergar as coisas como a gente enxerga. Mas é possível com que a gente faça com que a adaptação dessa pessoa que vem do mundo bidimensional e ela vá para o mundo tridimensional, ela possa ver as coisas com mais clareza. Mas, no entanto, aqueles que se dizem e são ainda direção do movimento acham que só pode se enxergar aquilo que os olhos veem. E todos aqueles que querem ver além disso são tidos como doido, como isso, como aquilo. Então, só para ressaltar, como a burguesia faz recortes, apresenta isso como a totalidade, mas é uma coisa parcial e apresenta como verdade absoluta. Era só isso aí. Massa, Fernando. Massa, massa, importante. E tem a educação toda da nossa sociedade, esse fragmento, fragmento, a história em migalhas, ou seja, os dados presos ao fenômeno na fotografia, negam o movimento, no sentido bem amplo. Isso é complicado. O exemplo que você colocou é perfeito, Fernando. Plano Holândia, né? Vive num mundo bidimensional e a gente é educado para entender o mundo tridimensional como se fosse bidimensional. e para fazer isso tem que ter um poder gigante, né? A burguesia tem. E a esquerda, como você falou, acho que é importante isso, não deixar nunca criticar a própria esquerda, né? Tem que cortar a carne, reproduz isso, enfim. Os reformistas, a esquerda no sentido bem amplo, né, Fernando? Tem ninguém inscrito. Vocês estão entendendo as aulas aqui que eu estou colocando? Eu estou me fazendo entendido? Está rolando tudo a comunicação aqui? Está tudo de boa? Não tem nenhuma dúvida? Ô, Vena, eu achei legal essa você fala da Revolução Inglaterra Inglesa e aí você mostrar como é que foi esse processo e que ele traz toda uma história dos impérios, dos povos. Mas eu acho que o grande drama que tem para a gente na nossa formação deformada é que parece que o conflito e as guerras e as lutas foram tiradas da história que a gente foi educado e fica muito esse discurso da paz e amor, né? O Lula paz e amor, do pacifismo. E o Bolsonaro, eu acho que uma das forças do Bolsonaro, é que ele falou parte das coisas que ele falava devia ser dito pela esquerda, mas a esquerda não disse. Ele fez uma crítica, embora ele é um boquiloto, ele é um falastrão, ele não fez nada do que ele... ele não botou para ferver, né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente talvez em algum momento vai discutir, quer dizer, os povos, todos os povos, primitivos ou não, se relacionaram através de lutas, guerras, e cada povo tem uma formação. Agora, a Danura, e eu vou falar aqui do meu caso, quando eu estava no cursinho da Poliã Frente de Esquerda, e lá tinha duas aulas de atualidade, e o Genuíno foi uma das pessoas, a Valeu Dantes e tantos outros que foram lá, assim que foram iniciados, e da palestra, falar da tortura, da guerrilha do Araguaia, eu lembro de um cara do jornal Movimento, no livro de Carvalho, que falava da ocupação das terras da Amazônia, pela Volkswagen, pela Tamacavi do Baú da Felicidade, etc, etc. Agora, o estranho, eu estou citando aqui o Genuíno, mas tem vários caras que eram da esquerda que foram para a luta armada e que não sei porquê retiraram do discurso deles o estudo da história do Brasil, da América Latina e do marxismo. Então, tem algo aí que, por exemplo, todos esses povos da Europa, toda essa luta que foi feita no século passado deu no que deu. Quer dizer, tem um problema aí, tem uma questão que eu não acho que é agora que nós vamos achar a resposta disso, mas em algum momento nós vamos entender por que a gente ainda não conseguiu dar um grande salto. Claro, você falou uma coisa ilegal, que a desproporção de poderio militar, econômico, estatal, da classe dominante perante a gente é muito para lá de desproporcional, né? Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente vai ter agora. Essa tua contextualização acho importante. É isso. Nossa, Andino. Nossa. A Judite tinha se inscrito, Judite, fique à vontade. Foi algo incomplementar o que o colega acabou de comentar sobre como fica aparecendo quando a gente inicialmente fala sobre a importância dos trabalhos de Marx e a divulgação e a informação e aí me ocorreu também aquela população que dentro desse período de pleno vapor da industrialização da migração da mão de obra do campo para a cidade aquela população que sofria nos maquinários das grandes indústrias. As populações, as pessoas, tanto homens quanto mulheres quanto crianças que tornaram-se aleijadas ou mortas pelos processos da natureza que é a industrialização, o processo de manufaturar um produto e a entrega. então assim eu gostaria muito de que em algum momento aqui nesse curso houvesse um pinguinho de alguma informação sobre isso como é que quando existiu quando começou a divulgação das informações sobre a necessidade da luta dos trabalhadores se reunirem para solicitar melhor condições de trabalho como é que ficou essa classe literalmente aleijada e ou expulsa por causa de deficiências ou até quase morte dentro das indústrias porque o trabalho as fotos que nós temos de trabalho infantil trabalho feminino e as condições de trabalho principalmente os trabalhadores que atuavam na prospecção de minérios são ultrajantes então eu leio procuro ler um pouco sobre isso mas é difícil leitura eu aqui em Salvador como sou novinha na área de pesquisa estou me batendo um pouco para conseguir ler sobre isso como é que ficou essa parcela da população trabalhadora que se aleijou durante os processos de trabalho mesmo nesse período é só um pedido sim não tranquilo judício importantíssimo isso aí ter esses dados vai ser muito difícil porque assim uma vez que se acidentava no trabalho pensando para a realidade tanto no Brasil como lá inicialmente primeiro ainda na Europa o pessoal baixava enfermaria como a gente falaria hoje ou seja era inválido literalmente inválido para o capital e era embora antes de ter os direitos trabalhistas principalmente alguma coisa desse tipo a pessoa ficava extremamente era condenada a ter esse filme germinal acho que ilustra bem e aponta alguns caminhos para a gente pensar isso ou seja o que fazia a pessoa ficar doente ela era demitida e literalmente nem sem aposentadoria nada nessas coisas que depois passou a ter e era um peso para a família virava um peso sem ser romântico ou ainda moralista as pessoas colocavam os filhos para trabalhar porque precisavam de mais um valor de dinheiro vamos chamar assim a mais e os pais os mais velhos etc também normalmente ou acidente de trabalho aqui mesmo nesse livro não vou saber localizar agora aqui a página de cabeça rapidinho mas tem situações relatos aqui em que se diz o seguinte depois os acidentes de trabalho o cara fala uma vez uma pessoa caiu na máquina uma máquina de desfiar o algodão antes de usar o algodão para tirar o fio com casca fazer uma limpeza lá a criança caiu lá dentro daí ela foi escordejada daí o inspetor aqui do parlamento britânico pergunta para o Capataz cada um respondendo na intimação e o que vocês fizeram? eu fiz o que o patrão mandou fazer coloquei o corpo no lixo coloquei o corpo no lixo é cruel no caso o inglês eu sei Judite que esses casos estão registrados nos livros azuis que eram os livros do parlamento onde se registravam essas inspeções de fábrica Marx usou muito isso claro tudo inglês etc e tal pensando na realidade do Brasil eu não sei falar mas aí essa história toda que eu estou falando rapidamente aqui acho que tem algumas sugestões por exemplo muito provavelmente a gente não vai encontrar isso nos relatórios de fábrica o documento de fábrica mas talvez um lugar para se pesquisar para quem pesquisa não sei se parece que é o teu caso os hospitais os hospitais ou ainda grupos beneficentes eu vou acabar caindo no hospital vamos falar grupo beneficente as beneficências portuguesas da vida que tem no Brasil etc e tal não sei em Salvador não sei qual é o espaço que você está pensando exatamente mas pensar sobretudo nos hospitais as entradas de hospitais etc e tal acho que ajuda a ter uma noção maior disso vai registrar não sei também o tempo que você está pensando não é Judite se é lá no século XIX no século XX ou hoje por exemplo mas eu acho que as entradas de hospitais quando tem quando é possível ter acesso a esses documentos é uma fonte muito importante porque vai falar funcionário da empresa X entrou dessa forma se for mais moderno então acho que é melhor ainda para ter possível acesso a essas fontes porque em relação a fábrica no Brasil a gente não tem um parlamento que fez lá os livros azuis tem as comissões que depois fizeram etc não sei Judite me responde aí se você está pensando isso mais ou menos de hoje ou ainda lá no século XIX europeu ou século XIX brasileiro não sei mas enfim para poder ter acesso porque esses números não vão aparecer facilmente não mas quando não aparece os dados não aparecem Judite e todos nós aqui não quer dizer que não dá para pesquisar a ausência dos dados não fala muito sobre os próprios dados mas diga aí Judite você está falando Judite? não estou ouvindo acho que não né bom pessoal se o Judite estiver falando escreve no chat porque eu não estou te ouvindo então a ideia da pré-aula a ideia da aula de hoje é preparar caminho para chegar na aula de amanhã às nove horas ou seja vamos começar a falar mais diretamente do Marx dessa constituição existem muitas biografias muitas mesmo boas, ruins enfim que fala sobre o Marx eu pedi para vocês lerem passei para vocês um texto uma biografiazinha escrita pelo Lenin por que esse texto já que tem um monte de livros primeiro que vocês não vão ter tempo para ler esses livros biografia para um curso rápido que nem esse então assim é uma leitura possível por isso que eu coloquei o Lenin e é uma ótima esboço biográfico é um resuminho é claro e ainda de quebra no primeiro momento o Lenin só escreveu essa biografia depois isso foi sendo republicado nos jornais do partido lá na Rússia e aí ele vai colocar alguns elementos conceituais mas também luta de classe mais valia etc e tal eu vou chamar a atenção para o primeiro momento do texto do Lenin a biografia para a gente poder entender um pouco para desmistificar essa ideia do Marx que já nasce pronto o Marx que sempre pensou igual o Marx que escreveu o Capital já pensava tudo aquilo que ele escreveu no Capital lá em 1945 não é assim que funciona o que significa esses textos sei lá o que mudou o que não mudou como nós o Marx também está em movimento a formação dele então muita coisa vai ser elevada muitas coisas vai ser o que eu descantei todos nós não sabemos nada negado mesmo tem toda uma história aí para poder a gente poder conhecer além do Marx nasceu em Tréveres em 1818 além dessa história biográfica aí que eu acho que é importante é no sentido desse ter junto esse na longa duração na totalidade como é que esse Marx se constitui é de desmistificar o personagem para muitos aí fechamos então pessoal a nossa perspectiva é sempre começar às 9 e terminar às 11 um pouquinho mais um pouquinho a menos sempre acontece mas assim sempre tentando ter esse teto das ondas porque é importante a gente se organiza vocês aí também se organizam né e etc Frederico fique à vontade se eu entendi bem você por ser um curso rápido você não vai sugerir bibliografia para para leitura não eu sugeri né Frederico aquela referência que eu coloquei lá cada aula que tem um texto de referência né lembra eu coloquei lá no grupo lá o texto do primeiro dia segundo dia é uma bibliografia é curta três textos né bem curta mas é é o que eu achei que seria execuível sabe concreto daria para tempo de ler textos curtos né mas é um referência bibliográfica lá certo e na medida e na medida que dá interesse sobre algum outro assunto daí você pergunta aí Frederico e qualquer outras pessoas né hoje esse assunto aqui tem alguma indicação etc como o Douglas indicou outros livros aí também enfim mas a bibliografia básica são só esses três textinhos mesmo né que é o texto do Lenin sobre a bibliografia do Marx o capítulo primeiro do manifesto do Partido Comunista e enfim a aula de hoje aqui o Léo Uberman e a aula Bônus lá o texto do Trotsky né então foi isso mas é quatro textinhos fragmentos porque é um curso curto né e aí não ficaria muito real falar vou discutir a obra inteira do Léo Uberman não daria a não ser que todo mundo que garantisse a leitura de tudo mas seria meio que surreal isso que eu acho né infelizmente para aprender não dá mas é isso certo porque a aula de hoje eu me lembrei do clássico do Engels a condição da classe trabalhadora na Inglaterra e inclusive ele faz ele faz muita referência aos documentos de instituições da época né sobre sobre a situação sobre os acidentes sim e o esse livro o Engels para escrever ele ele foi morar no bairro operário né sim enfim é um trabalho maravilhoso eu fiquei até na dúvida de colocar lembra eu comentei isso com você lá no grupo lá se eu colocar o Engels ou um capítulo inicial lá do Engels desse livro ou esse aqui né eu achei que esse aqui é mais didático mas o Engels é um texto até a ideia de cunhar a expressão revolução industrial que indica que foi o Engels nesse livro que começou a usar essa expressão revolução industrial e é um trabalho muito bom é um trabalho de escrivaninha não que os de escrivaninha não sejam importantes também além da escrivaninha ele vai morar ele vai ficar três meses morando no bairro operário vocês imaginam o que é isso do Engels Engels é filho de um dos caras mais ricos da história da revolução industrial industrial também né e enfim o Engels o Engels é um rico né é rico não tem outra expressão é da classe burguesa mor né e aí de repente o cara se alinha ao proletariado né enfim ele é garotinho hein garotinho quando escreve esse livro e vai ficar vai morar três meses né talvez pra nós que vem de uma origem proletária sei lá não tem nada demais né na sua vida mesmo mas não é a do Engels não é a do Engels ele só teve acesso a essa essa aos trabalhadores do pai dele vamos chamar assim quando ele não aderia ao marxismo ou mesmo até a ideia crítica de hegeliana mas é muito interessante isso isso é muito importante né porque mostra que não dá pra naturalizar por exemplo se eu nasci numa classe rica não quer dizer numa classe burguesa não quer dizer que eu vou defender as ideias da classe que eu nasci né como também tem muito operário que nasce enfim nesses buracos como o Léo Alvaro falou aí no texto né mas se sente burguês e vai defender a burguesia até a morte mesmo não tem nem o que comer em casa muitas vezes né enfim é um posicionamento histórico né natural esse posicionamento isso é muito bom dá bem que o Engels vai pro lado de cá enfim ok beleza pessoal mas alguém gostaria de se manifestar aí fazer alguma sugestão etc se não eu finalizo aqui né e a gente se encontra amanhã de novo eu vou deixar uma sugestão pra vocês assistam pra quem puder uma sugestão o filme original é extremamente interessante quem gosta de ler vai ler o livro do Zola né mesmo nome tem tudo PDF essas coisas aí desculpa aí professor repete um general germinal filme vou escrever aqui ó é germinal ô germinal riquíssimo tem no youtube hein gente tem youtube aí com legenda tem um dublado aí mas é muito ruimzão um dublado tem uma legenda lá com a qualidade de de audiovisual muito boa é verdade isso é que vale a pena vale a pena quem não assistiu esse filme aí vale a pena tem outros filmes tem um monte mas eu não vou ficar enchendo vocês de um monte de filme não sugira isso aí fica à vontade Frederico é a proposta de filme tem um muito interessante que é o Jovem Max ele pra você entender isso que o Max não nasceu pronto ele se fez aliás Max Engels então é muito interessante porque inclusive mostra aspas os bastidores da vida dele então era um cara que era um baita intelectual ele Engels mas ele não abriu mão do lazer eles curtiam adoidado a vida e é muito legal pra ver essa coisa da formação ao longo da história desses pensadores eu acho que esse filme eu vi vocês postarem lá no grupo lá acho que é interessante tem que assistir esse filme eu acho que ele é muito rico pra ilustrar assim mas eu tenho muitas críticas a esse filme sabe quase por exemplo eu acho que por exemplo diferente de você Frederico porque eu entendo que o filme ele apresenta o Marx meio que pronto e acabado mistura vários momentos ali da vida do Marx como se fosse tudo num momento só quando eles estão morando em Bruxelas e tá errado tem erros históricos ali no filme mas eu acho que o filme é rico eu não fico nem polemizando muito não assim com o filme a não ser que a gente pode debater o filme e tal aí passa a crítica normal porque ele ilustra aí eu acho que tem a riqueza da arte ali sabe mas como fonte histórica eu não aconselharia esse filme não porque eu acho que ele mistura as bolas ali sabe principalmente por exemplo quando eles têm uma cena vou pegar só pegar dois uma cena que eles estão todo mundo conversando na casa do Marx para poder criar a associação na realidade para criar o comitê de correspondência comunista que eu falei hoje e aí tem uma briga dele com um poeta tem uma briga dele com que fica lá assistindo o Danielson nada indica que o Danielson estava lá naquela cena naquele momento ele estava na rua na Suíça nesse momento tem uns erros assim a relação coisa legal a relação dele com o Engels eu achei muito interessante eu achei legal só que naquele momento ali eles não tinham todo aquele eles pegaram foi anacrônico pegaram o Engels e o Marx já adulto velho etc e tal e colocaram aqueles personagens jovens e aí é um erro brutal um erro brutal foi um livro da arte eu acho que é é um filme não é nem para você ser um filme histórico mas para quem está pesquisando etc e tal a gente tem que ter acesso a essas análises críticas para não reproduzir anacronismo sabe mas eu acho que é rico eu adorei assisti várias vezes passei para os alunos mas fazendo debate sempre desses limites aí históricos sei lá é como se pegasse a consciência já bem amadurecida e colocasse ali em 1848 na cabeça da galera coisa que eles só foram pensar lá atrás mas de repente é um filme certo certo ah estamos juntos Rosali estamos juntos mas é mas é assisto o filminar eu indicaria também para assistir mas eu sempre falei vale um debate vale um debate esse filme assim como o germinal também gente filme é uma obra de arte não é nem então assim não fica esperando também que o filme vai fazer uma dissertação a gente que faz dissertação até dessas coisas é uma obra de arte e aí vai ter um monte de escolhas concessões enfim né e o germinal também tem um monte enfim todo filme vai ter gente acho que todo filme vai ter nada mais alguém pode falar o germinal onde mesmo que você falou que estava disponível no youtube e tem um outro lugar também que eu sei que ele está disponível bom eu sei né até uns meses atrás estava né que é aquela plataforma lá eu não sei se eu acho que ela é francesa chama Minion vocês lembram o nome? acho que é Minion eu acho o link lá e boto no grupo para vocês beleza? eu acho o link lá porque eu devo ter até meus históricos aqui e eu boto lá para vocês eu vi que vocês interessaram alguns interessaram por filme já toma nota desse aqui também então vai para finalizar aqui ó é Dines é Dines né é Dines é Dines é Sede de Justiça eu boto os links lá para vocês está tudo nesse contexto aqui que a gente falou hoje né que é o contexto do Marx o germinal mais ainda o germinal chega até a criação da Primeira Internacional né enfim mais rico sinto o Marx mas enfim fala dos mineiros muito rico também eu boto o que eu vou lembrar aqui eu boto lá para vocês que a gente vê a televisão olha fechamos então pessoal 11h19 bom almoço para todo mundo até amanhã obrigado aí por quem conseguiu abrir a câmera né que isso é importante hein é triste esse negócio aqui de ver não dá tudo bem mas eu vou sempre dar essa cobrada quem puder abre a câmera porque é broxante ficar falando para para a sigla é brutal não dá fazer o que é melhor do que não dá né mas não ver com quem você está falando é uma coisa desumana tô aqui beleza prazer prazer mais presencial tá joia valeu Lúcia valeu a Lúcia valeu tudo bem um abraço bom descanso até amanhã então hein tchau até amanhã até amanhã até amanhã deixa eu parar aqui a gravação professor é só pra escrever o nome do filme esse o Dan eu não entendi ele é alemão é B-A-N-S é belga se eu não me engano é belga é Dain você vai escrever o bichete tô tentando fechar aqui peraí eu acho que é assim que escreve Dain e aí pronuncia Dan que é o nome do padre é um padre fala um pouco do papel da igreja católica diante desse movimento cartista desse movimento dos trabalhadores por melhores direitos e tal e os limites o padre quer até ajudar a classe trabalhadora mas aí quando chegar no parlamento a galera corre ele queima ele corta ele e aí não dá pra fazer o que ele quer daí ele fica frustrado porque ele foi eleito pelos operários pra representar os operários mas aí chega lá o papa manda ele calar a boca o dono do poder manda ele calar a boca então mostra os limites da via parlamentar também mas é rico muito rico esse é mais rico acho que de todos mas eu coloco tudo pra vocês no chat agora o grupo então mostra os limites e aí e aí o grupo